Bom dia companheiros, nós estamos aqui hoje reunidas com o coletivo nacional, algumas convidadas, a nossa ministra, para falar um pouco, iniciar o debate na verdade sobre o programa de governo, todas sabem que nós estamos vivendo um momento muito delicado, mas de acordo com as pesquisas o nosso ânimo só aumenta, Lula candidatíssimo, como tem uma página no Facebook, eu gosto de brincar, o presidente, candidatíssimo, e nós temos que cuidar da vida porque ele está lá e está dizendo que está candidato mesmo, nós temos que cuidar, e a nossa reunião hoje é para iniciar o programa de governo, nessa perspectiva de se somar à campanha e apresentar para o povo brasileiro, principalmente para as mulheres, aquilo que a gente tem pensado como alternativa, todas sabem, e a gente tem acompanhado pelas estatísticas, por tudo que vem acontecendo, a retirada de direitos, as reformas, tudo isso tem um impacto direto na vida das mulheres, sobretudo as mulheres de áreas da periferia, das favelas, mulheres negras, esse golpe tem impacto direto na vida das mulheres, e logo nós, mulheres do PT, mulheres dos movimentos sociais, precisamos debater e ter como centralidade nesse programa de governo. E aqui nós convidamos algumas companheiras, algumas que já estão aqui na mesa, mas eu vou chamar o time completo, para que a gente possa debater um pouco, conversar um pouco sobre essa perspectiva de programa de governo, muito à luz daquilo que já foi feito. O nosso governo, Lula e Dilma, eles são pioneiros nas políticas públicas de mulheres, e é claro, com esse horizonte, olhando para tudo isso, que a gente tem condição de aprofundar, sabendo que tudo que está sendo retirado nós vamos ter que reconstruir do zero. Mas como Lula continua em primeiro lugar, nós temos que trabalhar, porque nós vamos voltar a governar esse país. Então, eu quero convidar aqui para compor a mesa também, e aí eu apresento as demais, fazer logo tudo certinho, convidar a querida Cime, presidenta da ABGLT. Eu falei direitinho ainda agora. Vem assim fora, vem para para a mesa. E convidar a companheira Thais, que é diretor de movimentos sociais na UMI. Pronto. Aí, agora nós vamos apresentar as demais aqui. A companheira Vivi, que é da Fundação Penseu Abrão, e está acompanhando esse debate do programa de governo pelas secretarias setoriais. É isso, né Vivi? Daqui a pouco ela vai falar um pouco aqui. Agradecer a nossa secretária de mulheres da CUT, a Junéia, também, que chegou aqui conosco, participada de 10 trabalhadores, muito contribuída aqui em todos os processos que a gente constrói. A Junéia está sempre à frente. E a nossa presença ilustre aqui, a nossa ministra, sempre ministra Eleonora, que deu golpe, mas ela continua ministra. A gente brinca muito disso por aí, que ela continua sendo ministra aqui para contribuir. Então, nós estamos com um time de peso. e também aqui conosco, não dá para todo mundo ver, mas está aqui a turma do coletivo nacional que representa as mulheres do país, que tem mulheres aqui de ponta a ponta desse país. Então, nós estamos transmitindo pela Fundação, é isso? E pela página da Secretaria Nacional de Mulheres. Então, quero convidar todos para acompanhar esse debate aqui e vamos falar um pouquinho dessas nossas perspectivas. Daqui a pouco, a gente vai continuar esse debate. Nós vamos ter aqui o ex-ministro Haddad, que é coordenador também do programa de governo, para a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. E eu espero que a nossa reunião hoje seja muito promuitosa. Então, convidar todos e todas para ficar ligadinho, que estão acompanhando, porque nós vamos fazer a nossa parte aqui, porque não precisamos eleger o nosso presidente. Então, agradecer a presença de todos que vieram. E eu vou começar aqui, porque nesse processo agora, quem comanda os movimentos sociais? Eles que têm prioridade. E aí eu sou bem organizada, né? Então, vamos começar pelos movimentos sociais. Eu não sei se ele está ligado, mas acho que ele está para ligar. Então, vamos convidar aí a companheira Thais, diretora de movimentos sociais da ONU. Se você quiser falar aqui ou quiser falar lá. Bom dia, companheiras. Um prazer de falar, companheiras. E nesse momento nós estamos entre nós. e eu vou pra gente cumprimentar aqui a mesa, né? Mulheres maravilhosas do professor Diana, da ministra Leonora. E colocar aqui, né? Algumas impressões enquanto movimentos sociais, enquanto jovem, petista. E que nós, a partir dessas reflexões, a gente possa avançar e a gente possa pensar numa perspectiva das políticas que a gente vê a querer construir no próximo período. Nós, é inegável, né? Que a nossa participação no processo de construção, seja no tema da juventude, de mulheres, no que tange raça, no que tange orientação sexual, nós, do PT, nós sempre tivemos um passo à frente e nós sempre demos uma contribuição histórica, né? Dentro desses processos de construção. na própria questão do processo de construção orgânica desses sujeitos, sujeitas dentro desses espaços. E aí todo esse debate que vem sendo feito, ele não está deslocado dentro da conjuntura. E dentro desse processo da conjuntura, nós tivemos um processo histórico importante. Seja no processo em que nós instituímos as secretarias e os setoriais dentro do nosso partido, seja no processo de debate sobre as cotas dentro do partido, seja no processo de debate também da paridade, né? No quarto congresso, e aí a gente colocar sobre as cotas também raciais, a cota geracional, como um debate muito importante, e agora mais recentemente o debate sobre a secretaria LGBT, né? Que nós conseguimos, dentro do último congresso do PT, tornar esse setorial como secretaria, visto a importância que a gente tem nesse debate para dentro da sociedade. E assim, não foi diferente dentro dos governos, nós enquanto partido, dentro da nossa instituição, e não vai ser diferente também para dentro dos governos quando a gente tomou e quando a gente esteve dentro desse espaço de poder. E, na época, né, presidente Lula, seja no período em que nós criamos a Secretaria Especial de Política para Mulheres, desvinculando da Secretaria do Ministério da Justiça, seja nas próprias políticas públicas de governo, em que o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, que serviram como programas que empoderaram várias mulheres. A própria Lei Maria da Penha, o próprio Programa de Agricultura Familiar no empoderamento também da Mulher do Campo. Então, foram políticas que empoderaram as mulheres e que a gente pensa e a gente vê isso, né, como algo que se concretizou, algo que contribuiu para o avanço das mulheres dentro da nossa sociedade. E, para além disso, no processo da própria representatividade feminina dentro da política, desse espaço importante que a gente tem, o quanto as mulheres elas são importantes, o quanto é interessante e importante que nós ocupemos esse espaço, a questão da própria representatividade em ver a primeira mulher presidenta eleita no Brasil e que veio do nosso partido a partir de uma política que nós instituímos dentro dele, de um processo de debate que a gente vem a fazer. Então, nós, enquanto resposta dentro do próprio processo do vítima, ter conduzido a presidenta Gleisi como a principal figura nossa, né, para conduzir o nosso partido foi uma resposta muito importante que nós demos para a sociedade. Eu acho que nós precisamos continuar dando e avançando nessa perspectiva de dar essas respostas para a sociedade. E o golpe contra a presidenta Dilma, ele foi um golpe machista, misógino, e que nós precisamos confrontar esse machismo e essa misoginia dentro da nossa sociedade todos os dias. E aí, o PT, ele precisa pensar estrategicamente na luta para lutar contra tudo isso, contra todas essas questões. E aí, saiu até uma pesquisa recentemente no Jornal do País, de março agora desse ano, em que fala que o Brasil está na posição de 161, 186 países no quesito representatividade feminina no poder executivo. Então, é algo que nós precisamos debater sobre essa questão da perspectiva das estatísticas. E aí, se a gente também pegar os dados das últimas eleições, na perspectiva de cada estado, na perspectiva das assembleias, nós podemos ver também um alto índice, uma quantidade muito grande de mulheres que não se elegem, né, e uma pequena quantidade de mulheres que estão na eleita ou então uma quantidade maior de mulheres que estão na lista de suplência ou então que nem entraram dentro dessa lista de suplência. Eu costumo dizer que se a gente pegar o inverso e a gente for olhar para o final da lista, a gente vai ver a quantidade de mulheres que está lá no final, né, dentro desse processo das eleições. Eu acho que o partido, o PT, ele tem um papel estratégico fundamental dentro disso, porque fomos nós que colocamos e debatemos sempre essa política. Então, o PT, ele tem um papel estratégico para dentro desse processo das eleições agora, para não objetivar simplesmente o cumprimento, seja o cumprimento da cota, seja um debate que a gente precisa fazer, um debate qualificado de colocar as nossas mulheres na linha de frente e na disputa do poder. E aí, dentro de tudo isso, nós também não podemos esquecer o debate de raça, né, que o debate de raça é uma questão estruturante, o racismo, ele é estruturante dentro da nossa sociedade e nós já podemos observar, né, que as condições, elas já são baixas, já são ruins para o contingente de mulheres como um todo, mas quando a gente vai pensar numa perspectiva racial, a gente vai olhar os dados a cada duas mulheres que são eleitas, as ruins são negras. Então, é o dobro do que seria a quantidade de mulheres que representaria mesmo a quantidade da pluralidade do Brasil. Isso é o da própria TSE nas últimas eleições de 2016. E uma outra questão muito importante que a gente precisa trazer aqui, né, eu quanto mulher, jovem, negra, eu não posso deixar de falar sobre o recorde geracional, né, para dentro da política, né, que a gente precisa também discutir sobre as questões do preconceito geracional, em que nós, jovens, somos sempre direcionados sempre para as tarefas de agitação, não que a tarefa de agitação não seja algo importante, mas nós também temos que pensar na juventude como um sujeito de estar dentro desse espaço, no processo de tomada de decisão e falando sobre você também, né, dentro desse espaço. Então, o que é sempre questionado é, porque o jovem não tem experiência, mas como tem experiência e não tem oportunidade para poder tocar, não tem oportunidade para poder estar ali nesse espaço, sendo experimentado num espaço de decisão para poder, inclusive, aprender como é que faz a coisa. Então, eu acho que nós precisamos ter um cuidado muito importante e aí eu quero parabéns da Secretaria Nacional de Mulheres sobre a própria iniciativa do Elas por Elas, porque é uma iniciativa muito importante no próprio preparo das mulheres para esse processo de dentro das eleições agora, nesse próximo período. E aí, nós precisamos também ter cuidado, e eu, como sou jovem, e nós jovens, muitas das vezes, nós somos um pouco ansiosos, né, e aí, juventude é um período muito curto e a gente quer resolver as coisas no imediatismo. A gente vê o problema e a gente quer colocar uma coisa muito, como se fosse algo muito mais simples, e a gente quer ter um poder de resolutividade das coisas e que, muitas das vezes, isso não acontece. Mas a gente precisa pensar agora, nesse período, no processo mesmo de minimizar as próprias substrações dentro desse processo do que a gente vem vivenciando. E a gente pensa na juventude e a juventude, hoje, nós somos uma mídia que é uma mídia que criminaliza a política todos os dias, e como eu sou do movimento de juventude, do movimento estudantil e estou dentro das universidades conversando com os estudantes cotidianamente, é um processo difícil quando a gente vai debater com jovens, porque o que é dito todos os dias para esses jovens é que entrar na política é algo ruim. Então, como é que nós vamos mudar, de fato, essa política se a gente não comenta que esses jovens possam entrar dentro desse espaço, eles possam trazer esse debate para dentro dessa perspectiva. E aí, assim, a gente não pode fazer aqui discursos bonitos de que é importante colocar mulher, preta, LGBT, dentro desses espaços de jovens e a gente não conseguir fazer menos com que essas pessoas, esses sujeitos, eles possam ter condições, de fato, de disputar isso dentro da sociedade, de se colocar dentro desses espaços. E aí, para que a gente possa compreender tudo isso, acho que se nós temos uma perspectiva para não termos um futuro desigual, a gente precisa compreender que gênero, raça e classe são questões fundamentais e que são componentes no qual o reflete da desigualdade social que a gente vê dentro da nossa sociedade e também a gente vê nos próprios processos da disputa eleitoral, nas escolhas partidárias, nas campanhas eleitorais. Então, a gente precisa, e aí o PT tem um papel crucial nisso, que é de tentar minimizar isso, de o PT ser um partido de referência que mostre e se coloque como um instrumento no qual defende, de fato, essas pautas e que dá condição para que esses sujeitos e sujeitas possam estar dentro desse espaço. E aí, assim, eu sei, Anny, na questão do próprio do é nosso por elas e tem algumas questões mais encaminhativas, assim, que eu queria pontuar aqui, que a gente precisa trazer, e eu já tinha ouvido um pouco sobre isso, mas tem três questões que eu acho que são centrais para nós, assim, nesse momento, para a gente poder ter esses sujeitos como os nossos representantes e poder falar e eles estarem nesse espaço de poder falar enquanto sujeitos e defender essas pautas que a gente venha aprovar aqui, e encaminhar aqui e construir e se debruçar para dentro do programa de governo. Então, tanto a questão da própria exposição na mídia, o debate que inclusive a gente fez, eu participei do debate da secretaria, a gente fez muito debate em torno disso, o próprio recurso econômico e a gente vê o próprio TSE que aprovou recentemente os 30% do fundo partidário, que se não usar os 30% do fundo partidário para as eleições, para as campanhas femininas, esse recurso ele tem que voltar, então é um avanço muito grande para nós mulheres nesse sentido, e aí cabe a nós chegarmos e também dialogarmos para que as candidaturas de mulheres que tiveram dentro desse espaço sejam candidaturas viadas, que não é candidatura para cumprir cota que a gente quer não. Então, e um terceiro ponto que eu acho muito importante, que é a questão de apoio psicológico. Eu sou da saúde, então é uma preocupação muito grande que eu tenho nesse sentido, porque é o seguinte, nós somos mulheres, esse espaço é um espaço que é legado para nós, e o machismo e a misoginia é algo muito cruel, e aí quando a gente encontra mulheres que se dispõem a estar naquele espaço nos representando, a gente sabe o quanto o machismo e a misoginia é cruel, e aí a gente sofre machismo seja pelos próprios ataques da mídia, seja pelos próprios concorrentes nas campanhas eleitorais, ou pelos próprios eleitores mesmo. Então, o machismo é algo que está enraizado dentro da nossa sociedade, é estruturante, então a gente precisa pensar também nesse apoio para dentro das nossas candidatas. E aí, mais num ponto de vista encaminhativo, e aí como eu sou na representação enquanto jovens, nós realizamos um congresso da juventude do PT na semana passada com mais de 1.500 jovens e que nós também tiramos diretrizes sobre a política de governo, da linha de governo do que a gente quer, os 13 pontos que a juventude quer para o programa de governo Luba. E aí dentro desses 13 pontos eu acho que é crucial que a Secretaria Nacional de Mulheres esteja em diálogo em conjunto com a juventude, porque quando a gente vai falar de juventude a gente fala de uma amplitude de juventude, a gente fala de juventude dentro do prazer, a gente não fala somente de uma juventude. Então, dentro dessas juventudes, todas elas vão ter mulheres. Então, por isso que a cada ponto que a gente tem, a gente precisa fazer um diálogo e precisa pensar nessa política para a política também para as jovens mulheres, para as jovens mulheres negras. E, como linha central, a gente pensar no presidente Lula, que a saída para que a gente consiga concretizar todas essas linhas, essas direfizes que a gente colocou e que a gente tirou como encaminhamento, a gente não vai ter condição de trazer isso, de travar isso, se a gente não tiver o presidente Lula como alguém que nos represente, que de fato possa ter a garantia de executar todas essas pautas, todas essas questões centrais para dentro do programa de governo e para dentro daquilo que a gente quer para a nossa juventude. Eu acho que a gente, para poder se ater mais, eu sei que vai acontecer vários debates, eu acho que nós podemos nos deduzar. Eu trouxe aqui a questão dos três pontos do que a juventude quer para o programa de governo Lula. Eu acho que eu trouxe isso para que a gente possa se deduzar a partir de cada ponto desse e ver, dentro disso, ter algumas opiniões sobre o que seria ideal para que a Secretaria de Mulheres pudesse comentar em torno disso. E aí, para finalizar minha fala, eu acho que assim, nós tivemos a presidenta Dilma, como a nossa presidenta eleita, nós, como resposta a isso, nós elegemos na condução do PT a Glaze, e eu acho que nós temos uma tarefa central, que é conseguir eleger o maior número de mulheres e qualificadas para conduzir a nossa política nesse programa de governo, daquilo que a gente vem a pautar e do que a gente quer. Porque se nós tivemos toda essa contribuição nesse processo da política durante todo esse período anterior e, atualmente, para dentro do avanço das mulheres aqui no Brasil, não tenho dúvida nenhuma que seremos nós que temos essa capacidade de conseguir concretizar o projeto que a gente tem, que a gente quer, para dentro, seja da juventude, seja dos negros e negras, seja das mulheres, seja dos LGBTs. Então, a nossa simples presença, ela já vai confrontar a lógica existente. Eu acho que nós somos fundamentais, parte fundamental dessa construção na nossa sociedade, e a gente é sujeito político que tem ideia, tem contribuição importante para poder dar para o partido e para a sociedade brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Thaís, ótima, representando aí as jovens mulheres e negras. Só para dialogar um pouco, que a Thaís colocou bastante a questão do Elas por Elas, é o nosso projeto. O projeto é construído pela secretaria e com as parlamentares e o apoio das secretarias estaduais. O projeto já foi lançado em boa parte do país. O projeto é para incentivar a participação das mulheres, sabendo da responsabilidade que tem. O PT hoje tem paridade e tem uma presidência, mas efetivamente nós entendemos que ocupar os espaços significa também disputar o legislativo, né? Ocupar os espaços do poder de representatividade também nas câmaras, nas assembleias, no Congresso. E o projeto, ele vem nessa perspectiva. E dentro do projeto Elas por Elas, ele tem... A gente tentou fazer dois recortes aqui só para pontuar. Um é para o público, o LBT, que é o LGBT. A gente dividiu e pegou três letras, o LBT. E o que nós vamos fazer agora no mês de julho para as mulheres negras. E que eu já, de antemão, já te convido, Thaís, para a gente fazer esse debate. São as pré-candidatas, né? As pré-candidatas sobre o país, muito na perspectiva de ampliar a nossa participação. É uma estratégia inovadora que nós estamos propondo, né? No processo de construção de campanhas coletivas das mulheres com suporte das secretarias estaduais e da secretaria nacional. E a nossa expectativa até agora tem sido muito boa. Nós iniciamos o projeto, daqui a pouco nós vamos dialogar um pouco com o coletivo nacional só para compartilhar aqui com as companheiras. Nós tínhamos 52 pré-candidatas. Hoje nós temos 257. E todo dia as companheiras se empolgam para... E todo o país se empolgam para fazer disputa. Eu recebo unicação, WhatsApp, olha esse projeto aí, eu estou aqui pela primeira vez. A gente tem condições, a gente tem suporte, não fala com a coordenadora política, porque tem nos estados e as secretarias então tem dado muito certo. Eu acho que essa é uma... E eu tenho me preocupado com esse recorte do LBT, das mulheres negras e das mulheres jovens. As mulheres jovens têm bem menos. Nós vamos precisar pensar e arrumar uma estratégia para isso. Então, eu quero convidar a companheira Cimi, presidenta da BGLC. Agora eu vou fazer aqui. Bom dia a todos nós. É uma honra aqui, obrigada pelo convite. É super importante a gente conseguir visibilizar essas pautas e tal do lado de companheiras. Muito bacana para a gente. Bom, a gente, quando a gente vai falar de mulheres lésbicas, bissexuais e transgêneras, e a gente vai olhar para essas mulheres na política pública, a gente tem a total garantia de que a gente só começou a falar isso nos governos de Luba e Dilma. A gente não sequer existia, né? Se falava da nossa existência se não fosse no debate de 10 reais. Como se fôssemos doenças, né? Todo pouquinho que a gente conseguiu conquistar nesse processo de acesso a direitos, de acesso à política pública, ele perpassa pelo nosso governo. Então, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente conseguiu fazer, do quanto a gente conseguiu visibilizar essa pauta. Se nós tivemos recentemente o STF falando sobre essa população, não se deve a uma novela de uma emissora de TV, se deve a nossa luta, e se deve ao fato de nós conseguirmos colocar essa população no STF. Para a gente não abrir mão desse processo. Foi no governo Lula que nós construímos o processo transexualizador. Antes, qualquer essa cirurgia de redeterminação, qualquer ação da ciência sobre os nossos corpos, para feminizar o nosso corpo, e aí era bem específico porque era só para mulheres trans que faziam a cirurgia, era como pesquisa de universidade. Só era assim que era permitido. Nós deixamos de ser rápido de laboratório e passamos a conquistar o direito de fazer uma cirurgia, e tivesse alguma outra cirurgia, mas primeiro uma cirurgia, que era a cirurgia de redesignação. Como um direito, e não como nossos corpos vão ser permitidamente estudados no governo Lula. E no governo Dilma, a gente amplia isso para diversas outras cirurgias, e para diversas outras categorias como os homens trans e as travestis que não estavam nesse processo. Isso pode parecer pouco, mas isso é muito, porque se a gente for olhar, tem diversos países que não fazem isso. Diversos países que a nossa sociedade adora olhar e se espelhar, como os Estados Unidos, por exemplo, o governo não tem qualquer forma de não ter isso para você fazer isso. Então, isso é muito. É a gente começar a dizer, desde o governo, que nós já merecemos o direito dessa população a montar o seu próprio corpo. Então, mesmo que a gente ache que ainda são poucos lugares que fazem nesse país, o acesso ainda é pequeno, o direito conquistado é um direito. Se hoje, então, nós temos dez capitais que fazem, vamos ter cinco capitais que fazem. O número que for é o número conquistado no nosso governo. E foi o nosso governo que teve investimento para que os Estados possam fazer isso. Que agora acabou. Acabou tudo, na verdade. Com essa PEC monstruosa, não tem gente para nada. Para nada que nos importa. Para nada que importe o processo de educação e saúde. Mas, para o restante, tem. Se a gente fala de um nome social, mesmo antes da garantia do nome civil, porque ainda não está dado isso mesmo para o ASEC, votando que nós possamos fazer alteração de nome direto nos cartórios, ainda é necessário um nome social, porque esse acesso não está garantido. Ele é construído no nosso governo. E muito da pauta de lésbicas, de sexuais e de trans, elas vão ganhar força quando a SPN assume essa pauta também. Foi quando a Secretaria de Política, para além da pauta de direitos humanos, quando a Secretaria de Política para as Mulheres, né? E aí, agradecer sobremaneira, o esforço que a nossa ministra, porque é a ministra real, né? O que está lá é fake. É a honora que está aqui. É agradecer o espaço que ela nos potencializou nesse lugar. É que a gente consegue se colocar nesse processo. Infelizmente, nós tivemos alguns tropeços no caminho, né? Quando a gente foi discutido de plano nacional de educação, os planos municipais e estaduais, a gente não conseguiu se colocar nesse processo ainda. Nós conseguimos garantir alguma coisa, mas no que nós garantimos que o debate de gênero não contempla, né? As mulheres transgêneras e transexuais. Quando a gente vai falar do feminicídio, a gente também não contempla, porque elas tiram o gênero e colocam o sexo. Infelizmente, nós não conseguimos estar juntas em todas as vitórias. Mas, eu costumo dizer que é na disputa, muitas vezes, é no cenário adverso que a gente consegue tirar essa palavra bonitinha. Eu costumo dizer que dá merda na seguida, né? É, às vezes, um extrato da merda que a gente tirou um pouco de aproveitado, entendeu? E foi assim na disputa dos planos de educação. Foi lá naquela disputa em que nós nos unificamos, né? A pauta trans significa com o feminismo. E vai à luta unificada para a disputa de gênero, é que a gente se reconheceu enquanto feministas. É quando a gente se aproxima e a gente começa a se namorar, entendendo que o feminismo precisa da pauta trans e que a pauta trans sobremaneira a precisão do feminismo. Porque é só aí que a gente conquista o reconhecimento da importância dos nossos corpos e não da construção de um corpo que é capa de revista. É que a gente reconhece o nosso corpo e a nossa feminização como um processo que não pode nos ferir na nossa essência, que não pode ser para servir ao homem, mas tem que ser para servir a nossa identidade de gênero. Então, o feminismo, ele é libertador das mulheres transgêneras. É ele que nos liberta, é ele que nos identifica na nossa identidade e na nossa autonomia. Então, esse processo que algumas de nós já defendíamos no movimento trans, e que algumas de nós feministas já defendíamos no movimento feminista, é onde a gente se encontra. Então, foi nessa disputa, foi nessa que a gente se deu as mãos para disputar conjuntamente pela primeira vez, de uma forma tão intensa. E isso nos traz a necessidade de que nós precisamos caminhar juntas, que nós precisamos construir o processo de acesso à cidadania, a direitos, que contemple toda a gama de mulheres na sua diversidade. e aí a gente começa a entender esse processo como um processo que precisa ser casado. E a gente falar de como esse golpe nos afeta, eu acho que não tem uma população que seja mais afetada por esse golpe do que a população de mulheres. porque esse golpe foi o golpe, a imagem de mulheres. Eles não teriam a coragem de fazer isso, a audazia de fazer isso, se não fosse uma mulher que estava assim. Eles construíram, agora pode, agora a gente pode fazer, porque agora a gente vai fazer contra uma mulher. Aí já está fácil, porque a sociedade, na construção da sua existência, em toda a sua existência, sempre atacou essas mulheres, sempre violentou essas mulheres. Então, isso eu acho que foi o combustível necessário que eles precisavam para esse golpe. Então, o central do golpe envolve a todas as mulheres. O central do golpe envolve mulheres lésbicas, bissexuais e trans, porque foi essa a narrativa do golpe. As pessoas que se vestiram de membros do Maranhão, e eu falo isso, para onde eu vou? E que foram as ruas que usurparam as cores desse país. Para ir às ruas, elas foram com uma narrativa que era central. Que dizia que ser homossexual ou ser transgênera era falta de porrada. Que precisava de uma intervenção militar. Que uma mulher podia ser colocada com adesivos na questão do combustível, daquela forma agressiva que eu não gosto nem de replicar. Então, assim, a mensagem que eles passaram é que eles acham que isso era possível. E com a instalação do golpe, a gente vê que isso começa a ser possível nos nossos dias dias. Os assassinatos, homossexuais, 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 homossexuais. Aumenta de sobremaneira. A gente não está no sistema, a gente não está no cadastro, a gente não aparece na política pública. Não tem lá o item que está de identidade de gênero, ou se elege por alguém. Isso não aparece. Então, o Estado não consegue codificar. A codificação dos assassinatos, ela acontece por conta do movimento social, há diversos anos. E nessa sequência histórica, o ano passado foi o ano que mais teve aumento de assassinatos. foi 40% de aumento. Nós chegamos a quase 400 assinatos. O corpo manda de ser mais homossexuais. Então, isso é um dado extremamente alarmante e que não tem outra ligação que não seja. As pessoas entenderam o recado do golpe. E elas entenderam o recado, agora pode matar mesmo. Não tem mais descaramento. E isso faz com que... A minha mãe, por exemplo, ela sempre fala assim, tu estás indo longe. O controle, ele aumenta por causa de uma preocupação. Você não sabe que se você sai de casa, se você falta. Não precisa eu estar me manifestando politicamente por ser assassinada. Basta eu existir, eu sair das ruas. E alguém achar por bem que deve acabar com essa existência. Mas a potência que a gente tem de ir contra esse golpe está exatamente nos diferenciar esses estados. Porque não adianta a gente querer fazer um programa de governo que seja higienizado nesse processo. Se a gente tiver vergonha de falar dessas pautas, se a gente tiver vergonha de falar de mulheres, se a gente tiver vergonha de falar de acesso à população trans, se a gente tiver vergonha de falar de identidade de gênero, se a gente tiver vergonha de falar a palavra gênero, a gente está se igualando a eles. Então, não adianta. Para nós, não adianta. Então, o central do processo e de vencer uma narrativa... Porque a nossa disputa não é só a disputa do voto na UNA. Ela é a disputa de uma narrativa, que tem que ser contrária a essa que foi colocada às ruas. E a narrativa, ela tem que perpassar pelo central, que é nos diferenciar desses canárias. E nos diferenciar das canárias é não podemos nós ter vergonha. em nenhum momento. Então, esse problema de governo é um problema de governo que tem que romper os armários que a sociedade nos coloca. Esse problema de governo tem que radicalizar no processo da inclusão da pauta de gênero. E a pauta de gênero leva com ela diversas outras pautas. A pauta da sexualidade, a pauta da identidade de gênero. A pauta de gênero, ela consegue perpassar. Porque ela coloca em xeque o binarismo. Ela coloca em xeque o poder. Ela coloca em xeque tudo isso e ela abre portas e ajuda que ou tantas outras pautas se aguardem. Então, a gente tem que radicalizar nesse processo, na construção desse programa, para que a gente se contraponha a quem esteve às ruas. E as pessoas já estão voltando para isso. Elas já percebem e começam a perceber que as ruas se calaram e que só se intensifica a miséria, só se intensifica a exclusão, só se intensifica a pauta de gênero. E que as pessoas... Por que elas não voltam às ruas daquelas pessoas que estavam lá e que diziam que tinham? É cair um para cair todos. Por que elas não voltam às ruas? Por que elas não financiam novamente aí das ruas? Porque elas financiaram, não só chamaram as pessoas. Por que as catracas de metrô daqui de São Paulo não são as liberadas, que tinham de outras ruas? Por que as liberadas? Porque eles liberavam a catraca da metrô, né? Por que isso não acontece mais, esse financiamento aí das ruas? Porque, para eles, está bom. Não está bom, é para quem está na favela, é para quem está na periferia, é para quem é mulher, é para quem é negro e negra, é para quem é jovem, entendeu? Para quem é LGBT. Então, as pessoas começam a despertar para isso. Então, se a gente não radicalizar o debate e mostrar para essas pessoas que esse é o caminho, que faz com que elas tenham acesso, que elas consigam retomar, que retomar a democracia é retomar esse acesso dessas pessoas, a gente não vai conseguir. E, para finalizar, é ter a ousadia de dizer que nós precisamos incluir essas pessoas no acesso, tanto do combate à violência, quanto do acesso a direitos e cidadania. E isso perpassa por entender que essas caixinhas, não basta a gente colocar lá que, por exemplo, mulheres são prioridades da minha casa e da minha vida, se a gente não entender as mulheres como um todo. Se a gente falar de famílias, ah, o Bolsa Família, como é que nós vamos falar de Bolsa Família, onde o primeiro lugar que nós estamos excluídas, nós, as LGBT, que nós estamos falando, as médicas, as sexuais e as transgêneros, nós somos responsáveis ao primeiro lugar da família. Então, a gente tem que ousar também em discutir o conceito de mulher e o conceito de família. Porque, se não, se a gente não disputar isso no conceito, a gente vai conseguir, voltando ao processo, a retomada da democracia, voltando, a gente não vai conseguir incluir essa galera, a gente vai conseguir construir políticas públicas, mas a gente vai continuar excluindo uma parcela por conta de um entendimento que a gente tem que, aonde estivermos, no legislativo, nos executivos em que estivermos, e com certeza acumula de novo na condução desse governo, nós temos que radicalizar também, não só na disputa, mas depois que ganhámos, radicalizar na construção do acesso de todas as mulheres ao seu direito de acesso a serviços públicos. Obrigada. A senhora a primeira fala com outras mulheres, que, brilhada, não só na descrição dos nossos professores filhos que é muito grande aviadores da cidade. Porque, nesse caso, talvezono, a gente tenha algum sentido que é um Fédio Público, assim, na bumpinha do Sul me丹os, então, eu acho que o aluno e eu vou conseguir mais sai pra eu conseguir isso noihinídoto, ual aluno ... e tem programa de governo no último 2014, a gente tratou de muitos pontos. Eu acho que isso tem que, não pode ser cada um cuidando do seu, é importante ver tudo, mulher, mas tem que ter uma convergência disso, porque um ajuda e fortalece o outro. Esses dados aí, eles são fundamentais, eles trazem uma outra visão. E eu tenho aprendido muito, eu tive aqui, foi realizado outro dia, no último final de semana de maio, no feriado, o primeiro Seminário Nacional LGBT e eu estive aqui lançando o projeto LGBT. E até eu sou nem assim, mas sim é minha professora, porque todas as vezes a gente aprende a compartilhar alguma coisa com a gente. Eu quero agora convidar a companheira Junéia, secretária nacional de Mulheres da CUT. É isso, Junéia? Muito bem-vinda, companheira. Bom dia, companheira. Bom dia, companheira. Então, a Maia me convidou para estar aqui hoje de manhã, nesse bate-papo, e eu venho do campo sindical, então, eu sou secretária de Mulheres da CUT nacional, então, a minha seara, a minha vida tem muito a ver com a agenda do movimento sindical em setembro. E nós, Mulheres da CUT, não sei lá, para as pessoas que não sabem, a CUT é criada no 83, no 86, a gente já cria uma comissão sobre a Mulher Trabalhadora da CUT, e naquela época a gente já coloca algumas pautas, algumas agendas para empoderar mulheres, para que elas possam estar dentro do mesmo campo. Então, uma coisa muito interessante que as companheiras depois se relataram, que eu cheguei um pouco depois, que foi uma campanha que ainda é uma campanha muito atual. É creche para todos. Então, é uma campanha que ainda para as mulheres do movimento sindical, estou falando, para as mulheres e para a CUT, trabalhador, ou seja, todas nós, ainda é uma agenda muito comum, uma agenda que é premente para a gente pensar como é que se você empodera as mulheres quando você faz uma política pública, apesar da EC 25, ainda é uma agenda muito comum. Então, a gente debate isso. Isso é uma coisa, isso lá em 83 as mulheres debateram e também a mulher do movimento sindical para além de debater as suas questões de empoderamento e sobrevivência nesse meio muito machista ainda, a gente conseguiu aprovar, fazer com que a CUT aprovasse uma resolução pela descriminalização do aborto, isso em 1993. Pois é, o Jair Meneghel topou, eu vim a conversar, ele até me contou a história, ele disse que foi quase crucificado pela bacharada, mas aí passou por unanimidade. e as mulheres continuaram debatendo também a sua participação interna quando foi o debate de ter pelo menos 30% nas direções do movimento sindical dentro da CUT. Então, assim, para a central, para a sua organização vertical, ou seja, dentro da central, pelo menos 30% na condição das direções. a gente ficou lá nos anos 90 e a gente ainda não tinha uma secretaria de mulheres, não era uma pauta, uma agenda importante discutir muito das mulheres, dirá que discutir diversidade, raça, juventude, deficiência, tudo, todas as questões. Bom, mas aí a gente consegue em 2003 finalmente criar a secretaria de mulheres. Em 2000, aí o PT, acho que não lembro que foi em 2010, 2011, porque o PT aprova a paridade, né? Hoje. em 2011, em 2012, a gente aprova no Congresso da PUT a paridade, o cumprimento em 2015. Aí aconteceu uma coisa, os bomes não saíram, foi injertado por mulheres. Ou seja, para a, comentei, 40, a executiva que era de 27, foi para 44. E a gente agora, tem que rever, porque agora o financiamento do movimento sindical não tem mais, por exemplo, eu tenho de um sindicato dos países de São Paulo, do estado de São Paulo, onde a gente não tem esse problema, porque a gente, a filiação é voluntária. A gente não cobra nada além da filiação. do movimento sindical. Então, a gente não sabe o que é esse negócio de foco sindical. É uma coisa assim, é um sindicato grande, essa regalação grande, um dos maiores da PUT, inclusive. Mas aí, agora, eu estou nesse momento com o coletivo, assim, com o financiamento do movimento sindical, as mulheres da PUT, que sempre conseguiram se organizar, vindo pelo menos duas vezes por ano, a gente não tem mais dinheiro para fazer as reuniões duas vezes por ano. O que a gente está fazendo? O ano passado, a gente conseguiu um financiamento, ainda dava, a gente conseguiu uma reunião, onde a gente discutiu o que tinha em 2018. A provável prisão do mundo, a gente já tinha essa avaliação, e a plataforma da classe trabalhadora. Então, essa plataforma, ela foi escrita dentro da PUT, a Secretaria de Mulheres, a gente não foi ligado para a equipe, que faz, quando a gente recebeu, a gente faz um bocudo, botou a nossa agenda, aí, ela é muito longa. Mas, lógico, a demanda das mulheres, é histórico isso. E aí, eu nem sei como é que está, eu vou descobrir isso amanhã, porque foi nesse interino que eu fiquei muito tempo fora, e, aliás, tem uma notícia horrorosa, tem uma notícia horrorosa, sim? Sim, tem uma notícia horrorosa, que a gente, depois eu acho que é importante também compartilhar aqui, de uma atividade que estava fora, mas, enfim, voltando ainda, o que a gente discutiu ano passado? E a gente queria garantir que as mulheres sindicalistas, o máximo de mulheres que pudessem se candidatar, ou, pelo menos, de apoiar candidaturas feministas. Porque não significa botar uma mulher. Não pode ser qualquer, né? Se bem que ele bota qualquer homem, ele, né? a gente está nesse momento, agora, eu vou ter uma, uma loucura, que a gente quer fazer uma conversa por, sabe aquelas conversas de virtual? Ninguém sabe qual é o melhor aplicativo, e aí as mulheres vão fazer mandar o aplicativo, a gente tem uma conversinha virtual, porque eu consegui um financiamento da Câmara de Guedes, a Fundação, que apoia no pacote, e a gente vai ter uma reunião na semana que vem com algumas mulheres, a gente pensou, do Nordeste, porque tem aquelas mulheres que são as mulheres que estão buscadas e secretárias, mas não tem nenhum compromisso, e não é porque não querem, porque não tem estrutura para fazer a militância, né? E tem aquelas que, mesmo não tendo, não viram no 80, de fato. Então, a gente pensou umas companheiras, e a gente vai ter um workshop a semana que vem, onde o debate principal vai ser a questão da plataforma para as eleições, do que as mulheres da funde querem. eu estou tentando envolver as mulheres das outras centrais sindicais, nós temos uma mulher muito, muito foda, boa, que é a Sônia Zerino, é da Nova Central, uma mulher atletista, do Rio Grande do Norte, que é um grande compromisso, mas eu tenho muita limitação do ponto de vista de poder fazer coisas, né? E tem a Cássia, uma menina da UGT, e a gente tem parcerias com as meninas da CTV, da própria força sindical, para vocês entenderem, que a gente tenta, nesse momento, esquecer as diferenças políticas, e tentar fazer um debate que as mulheres precisam se empoderar. Então, eu estou tentando amarrar uma reunião com essas mulheres, para a gente também ver como é que está dentro das centrais dela, como é que está o debate sobre o empoderamento. E também, por conta da paridade na CUT, as outras centrais começaram a discutir copas. isso é importante, porque isso faz parte do processo que é uma condição nossa, da UGT e da CUT. Por fim, para uma reunião como essa, eu acho que a gente tem que, a gente faz uma reunião nossa, das mulheres, mas eu acho que a gente precisa envolver o macho para fazer o nosso para esses debates. Eu falo sempre sobre a CUT, porque a CUT é um mundo muito machista. Tem um presidente, ele apoia a gente em várias questões, um cara que está sempre, o que vocês têm que fazer? Ele está sempre apoiando, mas nem todos. E tem mulheres também que não apoiam. Ah, não, mas isso não, entendeu? Então, assim, é muito difícil, a vida não é fácil. A vida é muito difícil. Então, eu acho que, por exemplo, vai ter que ter um momento que você vai pensar um problema de governo quando você vai incluir as pautas da questão das mulheres, para a lei da política pública, para a lei do empoderamento, eu acho que você precisa trazer classe trabalhadora para ter essa visão de classe que a ele também, sempre fala assim, quando você empodera uma auxiliar de intermagem no hospital, que a maioria são mulheres, você vai empoderar aqueles 10% dos auxiliares homens. Você empodera os salários, as pessoas, então, é uma lógica para você fazer esse ponto desse lado. Por fim, dizer que a agenda da nossa sindical não tem sido fácil, eu acabei de chegar de uma convenção, de uma conferência internacional do trabalho da OIT, onde o debate era uma coisa que nós vamos debatendo mundialmente. Desde 2009, que é, a gente teve a última convenção que a OIT criou, foi a Convenção sobre o Trabalho Doméstico, que é 189, e a gente está querendo a próxima convenção, que também tem a ver com o grupo das mulheres. a convenção sobre violência de gênero nos locais de trabalho. Essa provavelmente seja a convenção do 90. E aí, a gente, é uma história bem longa, começa em 2009, em 2014, os outros empregadores disseram que não queriam que fosse, que a gente tenha violência contra as mulheres, aí eles disseram que não tinha que ser de gênero, porque eles também eram, eles também eram vitimados por assédio dos grevistas, olha a loucura. Eles pensavam que a gente ia desistir, a gente não desistiu, a gente foi em frente e entrou na pauta da OIT. Aí estava indo tudo bem, quando a OIT prepara dois informes para o governo responder e os sindicatos e os empregadores. Bom, estava tudo assim, uma coisa boa para a convenção e recomendação. A convenção é vinculante, ou seja, os países que são fazem parte da OIT, um dia vai ter que ratificar aqui. E a recomendação é só a recomendação. Estava tudo caminhando bem, quando tem o item 10 e o item 26, onde a gente quer proteger os trabalhadores vulneráveis, que a gente quer incluir os LGBTs. O bloco africano, o bloco muçulmano se levantou e não admitia porque ele não era possível no país dele, os 50 países que estavam representando, que eles não iam admitir. para toda a convenção, logo a confissão. Aí a gente adequou o item 10 generalizado. O melhor eu não moro em Brasília, porque eu já estava fora do Brasil um tempo, como de outras mulheres que eu tinha tido lá, eu passei há uma semana, bom, aí eu descobri que todo, toda, eu vou te dizer isso para finalizar, que todo o bloco africano se levantou na quarta-feira, acabar com a conferência, porque novamente no item 10 volta de novo a questão das pessoas vulneráveis. Não tem como você não admitir trabalhadores trans, LGBTs, que são vulneráveis, não tem como, e aí eu vou organizar do Brasil isso um pouco de ano e tal, não teve jeito, o bloco africano, todos os levadores foram embora. Estou dizendo isso porque hoje que vem volta o tema, e esse ano a gente levou muitos trabalhadores domésticos que sofrem muita violência dentro do, da relação capital, capital trabalho dentro do lar, ela e a patroa, a relação é muito capital trabalho. E a gente levou um monte de domésticos assim, gente, porque foi que era o lugar do mundo. E eu estou achando que o ano que vem tem que tentar uma campanha para ir para essa conferência internacional do trabalho, que eu posso ir representando sindicais, por exemplo, a Cote tem a 10, a nova central tem a 10, a toda a cidade que está, tem 70 pessoas. E é para si? A gente vai ter que levar o bando e a África. Eu não admito que a gente não tenha uma significativa participação desses trabalhadores e trabalhadoras nessa conferência, porque nós vamos ter que enfrentar a coisa, assim, tipo assim, tudo existe, estou aqui, eu resisto. é muito bom, gente, eu saí lá chorando, aí, eu me fudei, eu estava choco porque eu tinha que acalmar, Agora que eu xinguei comigo, isso, vou pôr, isso, alguma confusão, eu vou dar para fora, não sei, mas foi, mas voltando à agenda desse, quer dizer, não dá para descolar uma coisa da outra, a gente tem que dizer quais são as coisas que a gente enfrenta no mundo do trabalho. E, por fim, dizer que, assim, é importante de pensar nessas reuniões, mesmo sendo um espaço nosso que estratégia das mulheres, a gente tem que trazer os machos humanos. Obrigada, Junéia. Junéia, muito trabalho e todas as mulheres trabalhadoras. Então, Junéia, nós vamos combinar assim, nós vamos aguardar essa reunião aí que você vai fazer, com a semana que vem com o workshop. Fazer o esposo, o workshop, mais as outras centrais, mas eu quero, eu quero já combinar contigo da gente isso aí como encaminhamento. e colocar à disposição para a gente pensar junto o projeto Elas por Elas também com as mulheres trabalhadoras. Bom, tem mulheres trabalhadoras, todas são mulheres trabalhadoras, mas aí nós podemos pensar as sindicalistas que tem categorias que são, a maioria são mulheres, e eu acho que as lutas elas se somam, eu acho que vivem um momento de dificuldade, mas você conte comigo com a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e com o projeto para fazer parceria para que a gente possa dar voz a essas mulheres e que a gente possa construir junto também. Eu não consigo entender essa, a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras sempre ali como parceira liderando os movimentos sociais dos principais atos que a gente teve. É óbvio que a nossa parte como partido é ouvir, é partilhar, é fazer parceria também, porque nos orienta, nos alinha e eu acho que tem muita coisa a ver com esse problema. Principalmente com o problema de governo que vai ter impacto, está tendo impacto na vida das mulheres e sobretudo nas mulheres trabalhadoras também, em geral. Então, conte comigo tanto para a parceria da Secretaria quanto do projeto Elas por Elas. Eu quero convidar agora a companheira Vivi, que está acompanhando pela Fundação Penseu Abramo as secretarias setoriais do debate do problema de governo, mais o curso de difusão, mais não sei o quê. Ela toca boa parte das tarefas aí agora. Vivi. Obrigada, Anny. Trago aqui um abraço de todo mundo da Fundação Penseu Abramo. É um prazer estar aqui com vocês hoje num debate tão qualificado e tão bacana. Samy, realmente, toda vez que tu falas, a gente aprendeu uma coisa. É surreal, porque eu e a Anny, a gente é a ruas de festa do movimento social, né? Então, assim, sempre que vai com a direção, aí vai além da direção nacional, a Vivi da Fundação. E toda vez que a gente vê, a gente comenta. Nossa, como ela lacra, velho, como ela é boa. A Samy, diz que foi fundamental no processo dos 13 pontos da juventude do PT, que é essa nossa grande jovem aguerrida lá do Nordeste, que tanto representa a gente também lá na União Nacional dos Estudantes. A Junéia, que ela estava falando aqui na Fala Meio Manta, Samy falou, mas ela briga, assim, assim, como de luta essa mulher no mundo inteiro. Quando você vê a agenda dela, enquanto assim, eu estou em Tateus, Oricuri, Orobó, ela está no mundo, virada, no moito e coente. Eu não queria para morar no PC. Eu sei, a minha vai para ir embora. Vamos embora. Aquele de acompanhada da Leonora, que é um exemplo de luta e trajetória para a gente. Toda vez que eu penso em desistir, que eu fico meio cansada, eu penso em pessoas como a Leonora que nos inspiram todo santo dia a gente teimar e a gente seguir a guerrilla. E Anne, que é essa pessoa que está revolucionando a nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PC, não é, minha gente? Já não bastava ser jovem, indígena, jovem, porque, assim, na ONU, na PNRD, a gente continua sendo jovem. Anne foi minha companheira de a primeira leva de jovens dirigentes nacionais jovens na Executiva Nacional do PC, o que não foi uma tarefa fácil, porque o machismo todo dia batia a nossa porta, não só na Rémeão, mas, eu digo, do funcionário até o alto escalão do governo, de como é que a gente tem que conversar sobre isso, sobre essa cultura política dentro do PC, dentro das instituições de esquerda, e eu estou muito orgulhosa, viu, Anne? Você me representa para caramba, parabéns pelo trabalho da Secretaria e pelo que o coletivo também está fazendo, né? Porque quando tem erro, geralmente a gente tem uma cultura de que quando erra, aí é fulano, é gol. Quando é acerto, é coletivo. Não, não. Muitos dos acertos que a gente teve na nossa trajetória se dá a pessoas feitas e vocês que estão aqui nessa mesa e eu estou com orgulho imensa de estar aqui hoje. A gente, na Fundação, está pautando pela primeira vez a elaboração de cursos de difusão específicos nas questões temáticas. Então, a gente vai estar saindo aí no forno. Inclusive, o coletivo deve debrucar um pouquinho mais na frente sobre o curso de difusão do conhecimento que a ideia é a gente ter. Inclusive, tem questão de tutoria que dá para ajudar a companheirada. Tem questão de a gente fazer um curso específico para mulheres do sindicato, para mulheres da juventude. Então, como é que a gente trabalha esses recortes porque a gente já tem, já estamos na rua aí com LGBT, com direitos humanos, com agrário. E, na mulherada, a gente está preparando com muito carinho para que seja um curso de difusão que sirva para o Brasil inteiro, para difundir o conhecimento e, sobretudo, para trazer para as mulheres do PT a questão do feminismo, que, muitas vezes, infelizmente, ainda é colocado até um certo preconceito para uma camada das mulheres do PT. eu queria falar um pouco sobre a questão da conjuntura e pautar um pouco como foi a gente vive num país que só nós e a costa do Marfim temos nome de commodities. Então, talvez, isso já veste um pouco sobre quão explorativo foi o nosso processo formativo no Brasil. Talvez isso fale um pouco do quão a excrescência do capital a gente foi. desde o descobrimento do Brasil até hoje. A gente teve um processo que ficou um dos últimos a abolir a escravidão na América, foi um dos últimos a ter uma universidade, foi um dos últimos a ter instaurado um processo de desenvolvimento nacional. Quem foi fora da curva foi o Lili Vilma. O Estado teve um papel violento de manutenção do capital. Na trajetória do Brasil inteiro se você pega com alguns pontos fora da curva de alguns ganhos nas leis trabalhistas em Getúlio um pouco de desenvolvimentismo de JK mas é fora da curva. Quem sai mesmo e fala assim olha, o governo vai ter compromisso com esse povo com essa gente vai ser colorido vai ser plural não vai ser só café com leite são os governos do PT. E a gente fala isso e parece que é pouca coisa. A gente muitas vezes entra numa dinâmica eu brinco que é do catolicismo ortodoxo de descer o cacete nós mesmos e dizer não, porque a gente errou nisso a gente errou aquilo a gente errou errou sim erramos sim mas eles não usam para o poder pelos nossos inimigos foi pela misoginia e foi sobretudo pelos nossos acertos muito feliz a fala da time jamais Temer está fazendo o que está fazendo quando Dilma coloca gasolina a 267 eles fazem alusão a violência sexual em adesivo de busto a gasolina chegou a 10 reais a duas semanas atrás e ninguém falou da piroca de Temer ninguém falou se Temer era mais macho ou menos macho por conta do preço da gasolina a disputa das mulheres na política é uma disputa violência é uma disputa que ela trata como o Bourdieu bem fala são as violências simbólicas são as violências cotidianas e o apelo que eu queria fazer aqui hoje Anny que eu acho que vocês têm que pontuar isso na nossa dinâmica cotidiana é como é que nós mulheres mulheres trans mulheres LGBTs todas as mulheres como é que a gente acaba sendo coautora das violências dessa dinâmica quantas vezes a gente não ouviu um tempo de uma companheira ser tolhida por veemência quantas vezes a gente não a gente mesmo vai falar um companheiro parlamentar a gente escuta presta atenção na hora da fala da companheira a gente se levanta vai no banheiro é uma violência e a gente corrobora com essa violência o que é ser socialista é ler Marx é Dostoiés que é formular grandes debates ideopolíticos ou é a gente efetivar na prática a mudança social que a gente quer ver no mundo ser feminista pra mim é isso eu tenho sobretudo a premissa de que eu tenho que ter sonoridade que eu tenho que ter uma construção coletiva de mudança da cultura política para com as minhas companheiras hoje no Brasil 87% das pessoas que não tiveram um voto que são 18 mil quase 19 mil pessoas na última eleição são mulheres isso é uma violência nós fazemos com que as pessoas sejam candidatas laranja sem nenhum subsídio jurídico o elas por elas gente é uma revolução na prática política do PT não só de empoderamento mas de vida real eu conheço companheiras nossas que deixaram de assumir concurso público porque não tiveram nenhum apoio de prestação de conta passaram no concurso um tempão depois quando for ver não podia assumir porque tinha prestação de conta errada que lá 20 anos atrás e que não tinha como resolver isso é a vida das pessoas enquanto a gente topar esses processos e por isso que eu falo a fala da Junel que eu fui muito feliz a gente tem que andar para lilás com a pauta das mulheres porque para ser mulher para defender a macharada não precisa brigada é importante para o dado para a gente ter mais mulher no poder porque é sempre bom mas ou a gente tem um compromisso de se de emanar de mudar a nossa prática ou a gente vai ficar feito sempre a gente tem há muito tempo boas e bonitas palavras no papel e por falar em papel tem esse processo do programa de governo que inclusive a gente por conta da questão do tempo por conta da questão do modelo operacional da campanha de 45 dias vai ser a primeira vez que a gente vai viver esse momento dessa forma a gente tem que trabalhar com ideias forças esses 13 pontos que vocês vão deliberar tem que ser 13 pontos fortes que tentem responder minimamente a complexidade claro que é fogo não é uma coisa você pedir isso para o pessoal que é de um setor bem específico da economia agora quando a gente fala de mulher a gente está falando do mundo inteiro é uma tarefa hercúlea que vocês têm aqui mas dirigir tem que dirigir mesmo é vocês que tem que tirar esse processo e deliberar isso aí e a gente sobretudo numa sociedade que vive essa urbanização a gente está numa sociedade tão louca e tão desenfreada do capital ele fragiliza as relações de trabalho ele fragiliza as relações espaço-tempo porque hoje você trabalha no WhatsApp o tempo todo você é demandado o tempo todo você não tem mais tempo você não vai ter seu chefe e olhar agora não porque eu estou vendo a casa de papel não importa aprender você você trabalha o tempo todo como essa urbanização acaba afetando as nossas relações sociais será que a gente em certa medida também não reproduz o ódio e a intolerância a pesquisa é nítida vinte e poucos por cento do povo opta por um preceito de esquerda 21% por preceito de direita e a gente tem aí quase sessenta por cento da população que precisa ser disputada a gente precisa conversar com essas pessoas não é chegando pra ti a coxinha excluindo ela é bloqueando ela entendeu é tipo é penoso é um processo penoso é um processo super penoso mas hoje que tem a paciência revolucionária de dialogar com essas pessoas dizer olha não tem problema a gente não quer falar se você bateu panela ou não a gente não quer falar do futuro porque o que está em jogo não é o PT não é só isso o que está em jogo é a vida das pessoas é a vida da população trans é a vida do povo nordestino é a escravização das nossas meninas que saem do sertão para trabalhar no litoral e serem escravizadas é o acesso à universidade das jovens negras é isso que está em jogo é isso que está em jogo e para jogo desse tipo para esse nível de luta de classe que não é essa eleição ela não é qualquer eleição ela é um episódio dos mais importantes da luta de classes no Brasil a gente tem o nosso número 10 o nosso craque que é o companheiro Lula e tem gente que fala não, Lula está meio murcho povo inventa só coisa né só coisa só gorda a gente Lula não está nada de murcho Lula está malhando está lendo está escrevendo está virado no modo de coentro formulando e não vê a hora de correr para o braço do povo e quem vai trazer para o braço do povo são pessoas feitas nós eu espero que vocês tenham a dimensão da responsabilidade política que vocês têm aqui de formular política para as mulheres do Brasil de formular e esperançar os corações com mais lilás e com mais sororidade entre nós para terminar tem uma frase da Bachelet que eu acho que é quase um modo de vida até porque ela não falou em qualquer lugar ela falou quando ela estava com Dilma veja que trio Dilma Bachelet Cristina Quista e aí Bachelet conversa bem colocadamente de que quando uma mulher entra na política muda a vida daquela mulher e como muda a gente que tem menino que pega menino deixa menino pega com mãe pega com primo e não sei o que tem sobrinho e deixa mãe e deixa filho e deixa pai como a gente se sufoca e não entra na tripla e quarta jornada mas quando muitas mulheres entram na política o que tem que mudar é a política isso tenho a certeza que Anne e vocês Eleonora e vocês Juné e vocês Samy Samy eu todas nós juntas já estamos fazendo porque sozinha a gente anda bem mas quando a gente anda juntas a gente anda muito melhor muito obrigada eu não vou perder essa oportunidade trocou o nome da menina do Tim aqui é a Cine e a Thaí tu foi é do e o nomeou e a Cine virou uma dupla elas sabem quem são elas está tudo certo é igual o nosso projeto eu recebi a informação aqui que o nosso companheiro que é coordenador do programa de governo o ex-ministro Haddad está chegando saiu agora porque está todos os secretários setoriais e os setoriais PT fazendo reunião em programa de governo o Lula mandou avisar que tem que trabalhar e tem que tragar isso nos próximos dias então está todo mundo fazendo encontro em reunião para fechar o programa de governo então vamos começar agora finalizando essa primeira parte a nossa ministra Eleonora muito citada aqui para falar vai lá ministra bem um abraço a todas um carinho enorme especialmente a querida que tudo que ela falou aqui eu fui personagem lá da CUT como assessora da CUT desde que a CUT é CUT e foi na CUT que nós fizemos pela primeira vez a Denise Dau e eu a primeira pesquisa sobre como o mundo se instalar a homossexualidade essa pesquisa deu origem a um livrinho divulgado pela CUT nos anos 90 foi no Congresso da CUT então muito é os resultados são meio ruins mas assim a ter feito a pesquisa foi fundamental mas é um termômetro a Anne eu quero dizer da diferença que a Anne tem feito desde que ela sumiu com a garra que ela que ela põe e uma coisa que é muito forte na Anne que é esse jeito leve de ser e já demonstra como ela sabe articular como ela sabe ganhar como ela sabe agregar o que é muito 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 importante e tem feito a diferença levou com ela a Maia essa figuraça aí para trabalhar com ela e eu tenho ajudado muito no que posso e no que não posso também elas me pegam e a Anne eu tenho um carinho enorme eu recebi o prêmio mais importante da minha vida que eu recebi e olha que eu sou professora titular foi o prêmio de direitos humanos no congresso trans em Perlambu eu acho que esse a bonequinha toda amarela a lenda está lá já mostrei até mais já a Thais eu a conheci conheci muito mas sempre me dá muita alegria saber que ela era eu ontem e quem sabe será muito mais do que três quatro cinco anos futuramente eu tenho certeza a Vivi essa dirigente jovem que ainda e não vai pegar o jeito masculino de fazer política porque ela tem a base que a sustenta e ela é um pouco a nossa garantia lá ela e algumas coisas bem o que eu vou falar aqui pra vocês eu conheço quase todos é o seguinte nós não vamos começar a dizer pelas santas deusas nós tivemos doze anos de governo que implantou políticas para as mulheres e eu quero começar a partir do que nós não fizemos porque convenhamos tudo isso que foi dito aqui está imputido no relatório de gestão meu nosso da equipe da SPM que eu mandei está no PM-PM no terceiro plano nacional de política brasileira e está no meu artigo sobre no livro sobre o legado do governo de política eu estive aqui esse fim de semana ontem nos direitos humanos e falei a mesma coisa então o que que eu proponho eu já vou direto ao ponto nós temos o primeiro ponto é derrubar com o previsto revogado apoiar o previsto que derrubar o estado de exceção e derrubar todas as políticas neoliberais que foram implantadas e implementadas em dois anos isso daí é o congelamento por 20 anos de congelamento é a reforma trabalhista é a escola sem partido é o desmonte de todas as políticas de direitos que envolvem as mulheres a população negra a população LGBT mais a população indígena os direitos humanos do ensino as deficiências a criança adolescente e as idosas que nós estávamos começando a pensar numa política para as mulheres idosas então o primeiro ponto é o segundo ponto retomar o ministério das mulheres não é secretaria de política com status de ministério porque só as três ministras Nilce, Irine e eu ainda brinqueram nos nomes e a gente brigava porque se sentar alguém lá que não tem a dimensão do que a gente ganhava o salário de ministro a gente tinha carma a gente tinha isso mas no meio de 37 ministérios nós não éramos nada a gente tinha que brigar insistentemente e dicuturnamente então é ministério de política para as mulheres não vamos nem tocar que foi o governo Dilma que acabou com o secretarismo e que foi no ministério nós não queremos um ministério único de direitos humanos entre mulheres e de igualdade racial é o ministério das mulheres né eu quando saí deixei o recurso que tinha para a SPM era 397 milhões tinha cargo tinha gestora tinha carreira e nós conseguimos incluir gênero em todas as políticas transversais do governo liberal então o primeiro ponto é o Estado democrático de direito Lula livre Lula inocente Lula presidente e revocar todas as políticas neoliberais que foram implementadas porque ela afeta as mulheres de maneira violenta reconstruir construir o ministério de políticas para as mulheres e isso chama para mim fortalecimento institucional está aqui o sumário do relatório de gestão que eu mandei para você segundo o dar desenvolver avançar no plano no terceiro plano nacional de políticas para as mulheres no terceiro tem ele tem então é o que significa isso a perspectiva de gênero no PPA plano pleno de gênero legislação e orçamento garantido organismos estaduais e municipais de política para as mulheres observatório Brasil da igualdade de gênero e ouvidoria da mulher fez uma diferença radical de ouvidoria da mulher lá dentro porque eles ligavam para os 180 mas o povo dos ministérios que não eram aos nossos ligavam para os políticos para dizer que lá não estava tendo no luz para todos não estava tendo a perspectiva do gênero estava tendo a perspectiva do gênero e avançar nessa transversalidade o que eu digo que é avançar avançar significa mostrar que o conceito de gênero foi colocado ali para ter o significado mudar o significado do que é a extensão e a multiplicidade do sujeito político mulher não é só mulher hétero nem lésbica é mulher hétero é mulher lésbica é mulher trans e essas mulheres dentro da raça da etnia que é dentista não é trans existe todos os tipos de mulheres todos e elas precisam ter o cartão da mão de família elas precisam ter assistência isso que chama esse que é o avanço na transversalidade segundo o quarto já estou lá no quarto fortalecimento da participação social conselho nacional dos direitos da mulher algumas de vocês foram o avanço que teve no CLDM do ponto de vista do diálogo da participação social as mulheres fizeram as mulheres do CLDM e as mulheres do movimento social fizeram a quarta conferência da mulher quando foi quando foi quem estava lá e vocês todos estavam o que que significa que foi isso Janaína coordenadora da coordenadoria da diversidade e a rainudinha do campo das águas depois eu puxaram para o meu para o chequeiro de gabinete elas fizeram reuniões pré de mulheres quilombolas de mulheres não sei o que todo dia marcas religiosas cigana olha de tudo foi isso é avanço isso é avanço então é o fortalecimento dos programas não vamos inventar rota fortalecimento dos programas retomar o mulher que vê que é a universalidade e a integralidade no acesso e oportunidade de todas as mulheres em situação de violência e a implementação de fato da lei maria da fé colocar no mesmo espaço físico todos os serviços que são necessários para o enfrentamento das mulheres a violência contra as mulheres e para acabar com a peregrinação da linha cruz da mulher é isso caso da mulher brasileira é isso não é outra coisa e o único governador que não é do PT é do PC do B que inaugurou a casa contra o Temer foi o Flávio e eu nem um dos nossos fez isso nem tem o sequência eu cobrei isso do cujo corte e o Perávio nem entrou nem é nosso nem entrou com o único Estado é então enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres chama mulher que cresça em violência que retoma o que diz que se representa que retoma a outra questão igualdade no mundo do trabalho não vamos inventar outro nome não é isso igualdade no mundo do trabalho dois pontos autonomia econômica nós já avançamos muito só não conseguimos avançar na regulamentação na regulamentação que está na Constituição Federal trabalho igual trabalho igual mas a mão do mercado não permitiu que a gente regulamentasse a questão da saúde integral também esse foi o grande erro por quê? porque tem duas palavrinhas lá que são tenebrosas direitos sexuais e direitos repositivos o ministro da saúde que bancou direitos sexuais chamam Teporão e Arthur Pio foram os dois únicos que bancaram a questão do aborto botar a palavra aborto nos planos na frente porque nós aqui eu não estou falando nem da legalização do aborto gente eu quero isso a Argentina quarta-feira vai votar ampliação para 14 semanas do aborto livre e seguro 14 livre e seguro hein ah não estou colocando aqui ao lado nosso quer dizer Argentina com Macri então Macri o que que é o poder botar isso? direitos sexuais e direitos repositivos que é aí está imputida toda a questão do exercício da sexualidade livre e da dignidade das santas das letras das filhas de toda a letrinha com todo o respeito e a questão dos direitos produtivos nós temos uma lei de laqueadura como é que vai acontecer aqui com aquela Janaína com aquela mulher aquela barbaridade horrorosa que ela teve a ação foi levada coercitivamente para o hospital para laquear contra a vontade dela em Mococa aqui em São Paulo e quando ganhou nas outras instâncias a gente tinha sido motivado a não ser nós temos essa lei nós temos a lei do serviço de aborto legal ampliando toda a cobertura toda a cobertura que é inclusive dando a contra se ofertando obrigatoriamente a contracepção de emergência até as 72 horas se nada pela Dilma e aí então está tudo embutido nisso direitos sexuais e recrutivos nós precisamos qualificar o que que é isso não é aborto só é muito mais do que isso é muito mais aí vem um item que chama cidadania e exercício de direitos saúde como tudo isso que eu já falei porque todo mundo pensou que saúde fosse mãe sequência sei lá eu me encontro o nome e eles que não temos nem sequência mesmo porque nós não temos nem sequência no Brasil até o marketing estava ruim no Brasil poder entra mais mulher na política com toda a educação o que nós apanamos inclusive de nossos senadores de alguns deles que tirou na missão da SPM tiraram que era fortalecer as políticas de gênero de bondade nossa senador de Fernando aí nós fomos lá e estamos brigando eu estou falando pelo governo acida você vai comentar quem faz pelo governo que foi então levou quando quiseram a conferência de São José da Costa Rica nossa não podemos votar porque tira as lésbicas e a conferência e a Dilma vetou o ótimo porque puseram e ela vetou aí ela demonstrou uma força maior educação partido aí esse negócio de escola sem partido nosso governo avançou demais pois o PM é foi uma desgraça da questão da ideologia de Estado e nós não tinha como como interferir cultura e diversidade então um grande item que tem cidadania e exercício de direito outro é a atuação internacional é fundamental a atuação internacional que nós a Junéia mesmo nos viviu no Chile o respeito do Brasil é fundamental e nós tínhamos nós tínhamos uma coisa o Conselho Nacional de Desenvolvimento Popular esse deu uma força internacionalmente porque ali a gente tacava a questão dos jureus e reduz de publicidade campanhas publicitárias e ações parlamentares nós tivemos as leis mais fortes estou terminando nós tivemos as leis mais fortes no nosso governo para as mulheres a Maria da Penha que agora vai correr o risco que segue esse cimento o feminicídio e que nós temos sim tanto aqui como a CUT nós temos que fazer um trabalho enorme existe uma em todos os estados existe uma resistência muito grande dos delegados e das delegadas de caracterizar a morte de mulher de qualquer mulher como feminicídio outro dia nós estive coordenando a vida nossa no ministério supra a violência da justiça aqui em São Paulo por causa do feminicídio levamos tal levamos e tupiam o salão da cultura do livro a menina foi estuprada a menina era só de jovem mas era sobrinha de uma grande companheira jovem foi escutrada foi decapitada foi morta aí os delegados não querem voltar com o menino então essa é uma questão eu estou apertando aqui só você ficar com o dedo pronto agora com o dedo é aqui terminando é eu me é a lei existe mas a lei tem que ser politizada ela tem que ser explicativa alta alta explicativa nós precisamos é explicar e a lei feminicídio foi a maior corte que eu já vi rompimento com a cultura patriarcal na linguagem a linguagem sexista do código penal homicídio que existe de homens para feminicídios então é essas são é para mim é e tem o final ações parlamentares é que nós fizemos e tem várias leis que nós que eram decretos ministeriais e tal que acabaram todos que nós podemos pegar como esse da atenção de graça saúde da mulher e a questão do nome social não é é aí eu acredito que nós temos caldo bem suplente para avançar nós temos que inventar nós temos que introduzir no que não foi feito no que foi feito desafios que não um porque não deu tempo de fazer outro porque foram as duas legislaturas mais fundamentalista mais racionária mais conservadora mais importa que nós enfrentamos então não passava quase nada 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 quero aqui terminar explicamos se me sabe porque que tirou gênero por sexo no feminicídio no final da questão tinha uma mesa assim eu lá e aquele horror do Cunha negociando comigo e a Érica com o Caio se tirar gênero por dar sexo passa o feminicídio estava lá e eu não não tira não tira não tira não tira aí a Érica e a Rosário me chamando falando se não tirar não passa vamos passar por sexo e a gente põe adendos não tivemos tempo de fazer os adendos então foi uma decisão do nosso lado que tirou o gênero e o sexo porque a gente falou então vamos fortalecer o sexo como mulher e aí vamos colocar valias na regulamentação e no protocolo que foi que nós fizemos com a mão na mulher e com o Peru para formar a gente foi justamente mostrando o que que era e então eu tenho clareza disso em alguns momentos o gênero radicaliza em outros ele ele retrocede em outros a mulher radicaliza o conceito né em outros ele retrocede então eu estou já completamente à disposição da secretaria para ajudar montar eu estou representando por indicação da secretaria coletiva no programa de bem mas nunca foi chamada insisto né para ser chamada mas não não sou é e os nossos companheiros tem muito que avançar na compreensão e na narrativa de que mulher não é diminuir mulher é 52% da população e mais da outra metade então nós temos realmente que dá mesmo isso no sentido de que não dá mais nós já criamos a secretaria criamos o presidente a Dilma teve 13 ministras é mudamos a cara de várias coisas né eu concordo com tudo que foi dito e o que nós não podemos aceitar é que nós temos na parte na parte temática a gente tem que ficar na parte porque o Brasil termina a sociedade brasileira é capitalista patriarcal e escravocrata não resolveu ainda a princesinha de olhos azul foi lá assinou a lei aonde aboliu mas acabou com a escravidão não foi a peca das trabalhadoras domésticas que começou a acabar com a escravidão dentro das nossas próprias casas escravidão de quem das mulheres e eu quero só terminar dizendo não aceito quando falo que os instrumentos de tortura do golpe de 64 foram copiados dos Estados Unidos foi financiado porque o pau de arara no qual eu fui submetida é da escravidão foram os portugueses os portugueses que ao trazerem os escravos e escravas no africano utilizavam o pau de arara e o pau de arara da urbana do Dói Corte no início da minha temporada lá era o pau de arara com o pau em cima da mesa depois foi com o cavalete depois foi se aprimorando mas a base foi da escravidão gente então a escravidão nós convivemos com ela até hoje abaixo e a lei agora introduziram outras questões porque a medida que você combate o outro lado aparece a medida que você aparece quando nós aparecemos com a luta na luta contra as que visibilizou o mundo LGBT aí não é não é que é aí foi que visibilizou também as mortes dentro da população como os assassinar a opressão a exploração a tudo que nós temos aí então eu não acho que é difícil nós fazer esse problema eu acho que nós temos aqui amarrado só estamos aí um beijo eu quero pedir desculpa aí o microfone falhando mas a gente vai ajustando aqui um com os outros né ou quais outras na verdade umas quais outras nós vamos abrir aqui para o coletivo nacional que está acompanhando fazer o registro que a gente continua transmitindo pela página da fundação e pela página da Secretaria Nacional de Mulheres do PT então quero ver o que a gente compreende do coletivo a Laura aqui né se inscreveu e aí a Laura Eliana e as demais estão estão aguardando ainda o coordenador do programa de governo o companheiro Haddad mas vamos dar sequência aqui no debate tá bom vai lá Laura Laurita se falhar o microfone aperta aperta de sete ou mais bom dia meninas vou tentar não só Laura sobre o governo do sul vou tentar não ser repetitiva porque eu acho que enfim aqui as falas foram dando um panorama digamos assim eu acho que da nossa trajetória de todas as críticas públicas dos desafios que a gente teve ao longo desses 13 anos mas me preocupa um pouco eu acho que talvez a gente fazer uma reflexão acho que necessária sobre alguns gargalos mas eu acho que eles são bastante importantes eu tenho repetido bastante especialmente no movimento social algumas questões especialmente sobre o recorte épico-racial em uma década de diversas políticas públicas transversais de empoderamento e puderam de certa forma emancipar uma parcela significativa da população onde as mulheres negras são quatro nós de fato quando a gente olha os dados a gente não tem uma alteração tão significativa quanto das mulheres não negras exatamente e quando a gente olha agora está sendo essa semana o atlas da violência dos anos 8 são horríveis então eles mostram eu acho e nos desafiam a gente pensar um novo processo de desenvolvimento do Brasil para o próximo ciclo histórico o quanto que o elemento racial ele é central no grande desenvolvimento de nação e me parece que para nós isso do ponto de vista de elaboração ele ainda é desafiador parece que a gente ainda não consegue compreender ainda os caminhos eu participei da da construção de um livro que foi lançado outro de 2017 agora ou tem saída tem uma colaboração diversas mulheres afetistas sobre perspectivas para a saída da crise política do Brasil e aí enfim é bem interessante porque as companheiras colocam diversas perspectivas de olhar que falam sobre muito da sua do seu lugar de fala na verdade e eu acredito que do ponto de vista do debate racial obviamente o combate à pobreza ele é um elemento central mas eu acho que o elemento de compartilhamento de poder ele também é um elemento central e eu acho que aqui foi falado um pouco disso um pouco do nosso processo mas eu acho que pensando ele como um todo na sociedade eu acho que eu vou seguir aqui vou seguir aqui falando como é de uma cozinha que é pautas então vai estar acampado vai estar tudo ali então eu acho que o elemento bem central eu acho que é uma grande dificuldade nossa em conseguir encontrar saída porque de fato em 13 anos a gente teve uma gama de elaborações intensas de política pública atingindo diversas diversas perspectivas do ponto de vista não só desde do ponto de vista de geração de emprego e renda do ponto de vista da educação do ponto de vista de uma legislação que enfrentasse o racismo institucional mas de fato a gente não conseguiu mexer estruturalmente no racismo e eles nos mostram que passado mais de uma década digamos assim nós não temos resultados substanciais e eu acho que isso é muito grave e eu acho que nós na elaboração do Brasil que o povo quer nós tocamos pouco nisso e eu acho que é muito central para a gente pensar um novo ciclo para o Brasil porque de fato os dados nos mostram que esse é o tema central quando a gente fala do processo de intervenção militar na segurança pública e quando a gente olha os gargalos em relação a isso a gente vê o quanto que esse debate ele é central e o quanto que a gente não consegue apresentar alternativas para ele enfim então era mais nesse sentido que eu queria abordar porque me parece que a gente coloca faz um balanço positivo porque eu acho que é positivo o nosso balanço das nossas políticas públicas a gente fala de uma retomada um aprofundamento delas mas a gente não consegue não faz um balanço digamos assim de que elas de fato há uma parcela da população que já assim para concluir deixa eu ver se o ponto se deixando um pouco mais letivo elas tiveram um resultado significativo sim tiveram as mulheres são metade da população são mas as mulheres negras são metade dessa população de mulheres e se a realidade das mulheres negras pouco se alterou ao longo desse período significa que as nossas políticas não atingiram uma passada importante dessas mulheres então não há como nós pensarmos um processo de avaliação do nosso processo de política pública das mulheres até a gente compreender que ela não atingiu metade das nossas mulheres então me parece que é um processo muito descolado do nosso de avaliação é por isso que eu queria que a minha senhora não estivesse aqui mas eu coloco para vocês isso me preocupa uma avaliação somente positiva tão somente positiva desse nosso ciclo histórico porque acho que isso para nós pensar o próximo período isso é central bom um quarto da nossa população de mulheres negras e os homens mostram que nós não conseguimos alterar a realidade delas então para o próximo período a gente pensar todas as políticas portuguesas o quanto que mexer na estrutura do racismo era central e isso me parece que é um elemento fundante enfim essa é a minha conta acho que é mais de um quarto acho que é mais de um quarto da população geral em geral é mais de um quarto 26% obrigada Laura nós já estamos aqui com o nosso coordenador do programa de governo companheiro Haddad ministro da educação só para dar uma explicada nós estamos transmitindo pela página da fundação e pela página da Secretaria Nacional de Mulheres aqui estão Haddad umas companheiras alguns companheiros de movimentos sociais a Cime que representa a presidência da BGLT a Thaíris que é diretor de movimentos sociais da UNE a Vivi que você já conhece que está na fundação a nossa ministra sempre ministra Eleonora que é o nosso parceiro e a companheira Juné que é a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e aqui a nossa frente da CUT da CUT é da CUT do PT a gente faz colegiado né CUT e PT e aqui estão as nossas companheiras do Coletivo Nacional de Mulheres nós decidimos fazer essa primeira parte do debate do programa de governo convidando as companheiras do coletivo e algumas companheiras dos movimentos sociais mas nós vamos fazer uma segunda rodada porque bom tem muita coisa precisa aprofundar bastante e aqui tem a apresentação de todo o país né esse coletivo nacional de ponta a ponta do país e nós fizemos uma rodada da mesa só para explicar e agora nós estamos na fala com as companheiras do coletivo nacional ok e aí daqui a pouco a gente conversa mais do nosso programa de governo da tarefa eu já vivei aqui e nós temos que cuidar da tarefa que o Lula está em primeiro lugar nós precisamos tratar de arrumar um programa de governo porque nós vamos voltar a governar esse país mas o Anny como tanto o Haddad como o senhor mande a reunião o Arthur muito bem o que embaixo talvez pudesse sugerir inveter um pouco ele falar um pouco do professor é que só tem duas é que só tem duas pessoas não vai falar todo mundo só tem duas pessoas pode ser então a Ilma e a Eliana quem vai primeiro Eliana e aí já já volta aqui pra ele pra não atrapalhar inclusive a gente tentou encontrar uma brecha aqui eu quero dizer pra todos aqui que não é culpa dele nós tentamos cumprir com a data de que precisava fazer reunião pra tratar do programa de governo mas nós vamos ter um segundo momento mais ampliado e de novo a gente volta a te fazer o convite a nós tá bom? então vai lá Eliana na verdade é muito só queria colocar algumas questões em relação aos desafios que a Iliana colocou pra gente e que a gente vem nos estados pensando sobre isso né e assim uma das questões uma das questões que a gente acho que a gente precisa avançar e que a gente precisa propor é no que tange a saúde da mulher a gente tem um debate hoje que tá colocado na sociedade que é o debate que as doas estão colocando que é do parto onde o parto é desejado né então quer dizer tem essa questão que a gente precisa além da questão do aborto que a gente precisa dar conta de destrinchar até pra não ser só a questão do aborto a gente tem outras questões correlacionadas a isso a gente tem a questão do parto desejado que é o parto natural que é quando a mulher decide a amamentação tem toda uma discussão em torno disso que eu acho que é uma das questões que deveriam ser relevantes quando a gente a violência obstétrica é exatamente isso quando a gente pode discutir os treze pontos uma outra questão que a gente precisa avançar um pouco mais quando a gente trata quando a gente pensa a questão da educação e da educação e a mulher eu acho que a gente avançou muito no quando a gente quando a gente trabalha o ensino superior mas eu ainda acredito que quando a gente nos anos iniciais eu como futura professora acho que nos anos iniciais a gente peca muito a gente ainda peca muito nos livros didáticos e a gente ainda peca muito no ensino público principalmente no ensino público que é onde estão as crianças que a maioria da população e que a gente precisa fazer um debate maior e quer dizer essa é uma das questões uma terceira questão que acho que é um debate muito recente que a gente chama lá no Rio de Mulheres e Maturidade que é o debate das companheiras idosas e que é um debate hoje que é muito importante porque se a gente as companheiras idosas hoje as companheiras que estão numa idade mais avançada elas trabalham elas usam o transporte público na maioria das vezes elas já estão aposentadas e continuam trabalhando então quer dizer tem toda uma discussão em torno disso que a gente não coloca como debate prioritário mas eu acho que é extremamente relevante que a gente possa levantar essa questão daqui pra frente o Ilma e aí a gente passa aqui bom dia companheiras eu queria trazer algumas coisas que só compareceu uma eu não vou ser repetitiva também mas eu gostaria de trazer umas coisas que eu considero importantes porque enquanto filha da classe trabalhadora quase trabalhadora atingiram diretamente a minha vida então assim primeiro eu queria colocar que a gente fala muito da questão do avanço do conservadorismo e a gente não faz uma reflexão de qual foi importante nos governos Lula e Dilma a implementação da a criação das secretarias não só da SPM mas também da CPI da SPH o que a gente conseguiu avançar dentro da sociedade no debate de relação ao combate ao machismo ao combate à edifobia ao combate ao racismo por mais que a gente não tenha superado essas formas de opressão na sociedade a gente conseguiu avançar o debate estava poxa as pessoas estavam fazendo esse debate e aí a gente está retrocedendo muito hoje em dia você não pode mais falar que é feminista ou uma companheira vanda que quase morreu não mais foi jogada na frente de carros porque estava com uma blusa enquanto eu falava feminismo as pessoas diziam que ela tinha morrido porque era feminista então assim aqui em São Paulo ela saiu do encontro de mulheres de mulheres e aí estava na parada esperando o ônibus e dois caras abordaram porque ela estava com uma blusa ela saiu do encontro feminismo para o tempo de guerra e os caras se atrediram e faz jogar na rua estava tendo um grande fluxo de cara então assim a gente está tendo um processo muito grande e importante não só vou no otimismo da Anne não só quando ele é mas durante toda a campanha aí eu pego a fala da Cine e não sei o que é que eu trabalhei com ela no coletivo então não tem como errar a gente tem que radicalizar durante todo o discurso de campanha isso não é só um dos programas que vem mas também na disputa do legislativo de uma forma geral fazer essa disputa de narrativa o tempo todo radical como socialista que eu sou eu acho que o programa deve ser todo para romper com o patriarcado e aí a gente tem que romper com o capitalismo também mas a gente vai dando impacto de cada vez e a gente chega lá e aí eu queria trazer outra opressão que além disso a gente também virou a multiplicação dos equipamentos das secretarias e dos equipamentos públicos nos estados no UDF e nos municípios então isso foi muito importante e está tendo isso muito geral assim como teve a extinção a Liga Nacional que foi o trânsito no UDF o UDF já acabou com a secretaria a primeira coisa que ele fez e desmontou o CDM o CDM não consegue funcionar não consegue avançar e por fim mais duas coisas rapidinho uma coisa educação eu acho que é importante a gente lembrar que fez grandes diferenças na Liga das Médicas nos programas que o governo Lui de uma implementou em relação a questão do V1 a questão do hospital a questão do pro-unista e a questão do FIES mas ainda quando eu trabalhei lá no Ministério da Educação o Haddad era secretário executivo eu trabalhava na secretaria do Ricardo Rodrigues tinha a SECAD ela abarcava uma gama de programas e estava acontecendo mesmo que de forma não é de dia para noite você vai é um processo você tem que fazer um processo de construção de 500 anos então assim tinha educação do campo educação indígena diversidade o Brasil organizado fez uma grande diferença na vida de muitas coisas então assim eu acho que é importante a gente lembrar dessas coisas e também como diz a Eleonora vai levantar a roda e fortalecer essas propostas reformar que foi já construído e fortalecer essa enorme proposta para melhorar essas questões e por fim aí agora por fim mesmo a fala da Nubi que é uma parte que me tocou que é a questão que está me incomodando muito também o fato da gente estar reproduzindo nos nossos espaços a questão de estabilização a gente reproduz aquilo que a gente critica o tempo todo ah quero ver agora as pessoas que bateram nela que não sei o que eu preciso quando a gente nessa questão da greve dos camereiros eu acho muito bonita a narrativa o discurso nas redes sociais eu acho que a gente tem que repensar e fazer a diferença tem que disputar essa galera não é achincalhar porque trabalhador e trabalhadora por exemplo eu moro na periferia do DEP eu não moro no centro então eu vi panela sem batida e a galera está sentindo uma pele inclusive e está falando mesmo que o Lula preso eu vou botar nele e é bota de protesto isso assim não é pessoas militantes do filiado são pessoas do dia a dia comum entender que foi golpe e que existe uma perseguição ao nosso companheiro e eu queria só corrigir uma coisa eu acho que a questão está em jogo está em jogo está em jogo nós temos essas coisas mas está em jogo também porque a partir do seu lado ele tem a escrita brasileira então assim o trabalho que a gente tem também fazer não só desde 2016 muito antes é para a escrita brasileira é só acabar com a escrita brasileira obrigada você tem que falar bruta de claro obrigada obrigada você ficou até aqui até 2009 peguei de 2000 então as falas aqui elas foram muito nesse sentido de reconhecer o legado e de que forma a gente tem que continuar de aprofundar isso que a Leandora coloca de não inventar roda mas conseguir potencializar aquilo que a gente acha que tem ou teve alguma falha ou algo que a gente possa aprimorar então fica muito mais fácil ter a ministra aqui colaborando conosco porque daí a memória é viva de tudo que está acontecendo ela trouxe aí nós vamos compartilhar com o coletivo quatro conferências três planos nacionais tudo então nós vamos olhar isso aí e aprofundar para conseguir fazer os 13 pontos então fica muito mais fácil o nosso trabalho é óbvio que a gente quer compartilhar com outros companheiros que não estão aqui tem todas as secretárias estaduais nós somos uma secretaria em que desse processo interno do PT foi a única secretaria setorial que teve encontro em todos os estados é uma secretaria de muita mobilização a partir desse processo também da paridade que a gente busca busca consolidar de ter uma presidenta senadora e tem todo um processo que para nós ela é fundamental e o nosso esforço é conseguir colaborar inclusive não só para ser a pauta das mulheres na caixinha das mulheres e só para as mulheres mas que a gente consiga dialogar com o conjunto do programa de governo que eu acho não temos dúvida que os governos Lula e Dilma tiveram esse olhar para as políticas públicas para as mulheres e agora nós queremos continuar nesse mesmo rumo avançando e radicalizando a democracia mas avançando sobretudo nessas políticas que já tem e aperfeiçoando claro porque às vezes nem sempre e vai surgindo novas coisas tem uma pauta muito forte que é do NBT agora que está vindo mais para a volta das mulheres as jovens mulheres a questão das mulheres idosas a própria juventude então as mulheres trabalhadoras quero até justificar a companheira Mazé que é secretária das mulheres da CONTAG e do CODIBI também tem tem e que está dentro também da questão das mulheres que é lérgicas bi e trans isso e dentro do partido a gente tem feito esse projeto que você já ouviu falar o projeto elas por elas e a gente tem feito esse recorte para fortalecer que é a participação das mulheres que vão disputar as eleições nesse ano mas é isso nós vamos fazer o esforço depois da tarde depois do intervalo de conseguir finalizar nesses 13 pontos e aí a gente vai dialogando para além disso e agradecer a tua presença aqui e compartilhar o que está sendo construído o que está sendo pensado e que nós estamos à disposição para isso também rapidinho porque eu tenho três documentos que eu acho que são fundamentais que eu disse aqui primeiro é o nosso relatório de gestão que de 2011 a 2016 quando nós estamos para ser o golpe ser voltado nós fizemos ele está aqui vem é longo mas eu já distribuí eu me comprometo a pegar as questões chaves e diminuí-las em termos de fundamentação tem ele tem o PM o terceiro plano nacional de política para as mulheres que foi tirado na conferência que foi no dia 12 de maio nós fizemos a conferência de como uma coisa para levar quatro mil mulheres para Brasília foi isso que deu a força assim e tem o texto que eu escrevi para aquele livro dos legados do legado do Lúvio que está bem aquele texto é muito bom são dez páginas e saiu nesse livro que foi organizado pelo mercadante mas ele não está lá porque eles não vivem cada texto em nada pouca coisa disse de racismo porque isso não foi e de direitos humanos para variar então e nós participamos escrevendo eu tenho texto e eu mando texto acho melhor até mandar o texto já mandei hoje né Ana sim e eu acho Haddad que são grandes nós avançamos demais nos nossos governos nas políticas para as mulheres e tivemos um fortalecimento institucional enorme né pesado disso tivemos três planos de política para as mulheres e tivemos uma coisa que foi fundamental que foi a articulação e monitoramento do PNPM em todos os ministérios que nós chamamos comitê de gênero em todos os ministérios senão não faria a transversalidade e isso tinha um conselho à parte que era e os ministros que indicavam portaria a composição do seu comitê de gênero no seu ministério e elas cobravam e tinha uma ouvidoria na SPN que as companheiras dos outros ministérios ligavam para a ouvidoria falando aquilo que está sendo obedecido isso então isso é política transversal não é só você colocar no papel eu quando fui tentar com o Romão Luz para Todos que é fundamental ter a perspectiva de gênero não sei o que bom só falou ele não entendeu porque chorou assim eu falei é o meu filho então deixa eu chamo assim os secretários que eu dou um lá faz Deus que me aí Deus que me perdoa aí a questão da violência contra as mulheres numa cidade que tem iluminação não é a resposta não é a resposta não precisa falar mais nada é aí a proposta é resgatar não a SPN mas resgatar no âmbito de ministério porque eu sei muito bem o que é ser secretaria com status de ministério você tem todos os plenários feministas mas é dificílimo fazer valer é então como ministério a a perspectiva de gênero no PPA foi fundamental com recursos próprios que garanteu legislação e orçamento e organiza estaduais e municipais de polícia para as mulheres observatório Brasil de igualdade de gênero e ouvido o fortalecimento da participação social com conselhos e conferências e o fortalecimento dos programas de polícia o programa que nós mais levantamos foi o enfrentamento de violência para outras mulheres colocar na prática a lei Maria da Penha com mulheres de violência isso tem que ser tomado porque é dinheiro público que for são mulheres que estão sendo assassinadas são mulheres que estão sendo escupradas são mulheres que estão sendo raqueadas com medidas coercitivas e tem uma dificuldade enorme com as delegadas de certificar a morte da mulher como feminicídia então nós temos que explicitar e fazer uma educação a partir de dívida da educação básica do que a feminicídia e com a segurança pública também isso é outro ponto bem mulheres do campo da floresta e da água nós avançamos muito tem que continuar e igualdade no trabalho barra autonomia economia porque foi com as medidas neoliberais as mulheres que mais impactou muito mais na vida das mulheres que das mulheres negras é violento o que a PEC da trabalhadora diplomédica não existe mais que desmontou com a contra-reforma trabalhista então não tem mais que é ter esse lado aumenta o emprego a empregabilidade das mulheres negras porque elas pela situação delas de pobreza quase que extrema elas estão aceitando trabalhar sem carteira sem nada sem nada diminui das mulheres negras especialmente é uma coisa perversa perversa a questão que nós avançamos pouco mas avançamos muito no governo do temporão e do que ouro e um pouco do Padilha na questão dos direitos sexuais repositivos e barra saúde integral da mulher porque nós temos que explicar claramente que direitos reprodutivos não significa única e exclusivamente legalizar o aborto seguro o aborto provocado legalizar o aborto significa muito mais do que o aborto significa acabar com a violência de séptica significa implementar seis consultas no planejamento familiar então e o atendimento diferenciado diminuição de cesárea e significa também é isso que eu falo com muita propriedade que também precisa da área da saúde é o número de cesárea mas assim a mortalidade materna de mulheres negras e a mortalidade feminina de mulheres negras por doenças não diagnosticadas é obrigatório fazer o teste de pezinho mas não se faz o teste de pezinho não se faz no Brasil inteiro não se faz o teste de pezinho por exemplo as mulheres trans não elas são não são diferentes mas elas exigem um tratamento nas unidades básicas de saúde diferenciado isso eu tenho adequado mas diferenciado da mulher etna porque eles estão acostumados com a mulher etna branquinha vamos lá tanto a negra como a trans e a lésbica então isso é fundamental a saúde integral da mulher e tem um item que chama-se cidadania e exercício de direitos que vai saúde poder educação cultura e diversidade a atuação internacional nossa foi fundamental as ações parlamentares e a questão da educação eu acho que a questão da educação nós avançamos demais mas houve quando nós não conseguimos manter gênero no PNF isso teve um efeito dominó muito grande nessa música do PNF ela tem leito aqui na época e nas câmaras mas nós avançamos uma identificação não sexista a CKD foi fundamental nisso e eu acho que nós temos que fazer isso nós não temos que inventar a roda então a minha proposta é pegar o que temos em grandes blocos avançar radicalizando naquilo que nós não conseguimos e radicalizar no seguinte sentido eu acho que tem que radicar na questão dos direitos educações que é produtivo na questão do trabalho igual para o trabalho igual para o salário igual porque está na Constituição mas não se consegue reclamentar e agora menos ainda e nós consideramos que o primeiro ponto sem dúvida nenhuma é a questão do retorno à democracia Lula Lula livre Lula inocente Lula presidente para retomar e o plebiscito revocatório porque todas essas medidas afetavam fundamentalmente as mulheres brasileiras e as mulheres pobres acho que eu peguei tudo né isso eu queria agradecer a possibilidade de conversar com todos vocês como é que nós estamos procedendo a gente recebe um documento setorial melhor ontem por exemplo fizemos com a saúde hoje de manhã fizemos com a educação com que finalidade porque se a gente partir de um documento que já vem da base já vem com a construção coletiva já vem representativa a gente processa isso de maneira muito mais adequada num ambiente seguro do ponto de vista da paternidade do plano de governo como o nosso candidato não está em condição de ele defender as suas ideias na TV nas rádios não está podendo participar dos debates é muito importante que a gente mantenha um processo de validação nas instâncias do vídeo setoriais executiva comissão nomeada pela executiva e obviamente para o nosso candidato que quando essa proposta vier a público venha com a grife no venha com associada a candidatura dele já validada por todas as instâncias a gente está tendo muito cuidado em fazer discussões públicas nesse a gente fez até o mês passado recebemos dezenas centenas de documentos lá no Brasil inteiro na plataforma da fundação dos setoriais dos diretórios regionais não falta documento ali e aquilo foi público participativo agora é o momento em que você vai alinhar as ideias que vão compor o plano a gente tem que ter um cuidado maior obviamente nós queremos avançar em relação ao que foi o nosso governo primeiro recuperar porque foi muita coisa destruída então é preciso recuperar reconstruir aquilo que foi destruído e não foi pouca coisa segundo lugar nós podemos ter uma perspectiva nacional de coisas que foram feitas e bem feitas no plano local se tivermos aqui a experiência de São Paulo São Paulo é a primeira só para citar um exemplo é a primeira cidade aceita pela rede de Rainbow Cities do mundo por que São Paulo é a primeira e única cidade brasileira por que nós somos uma política para a comunidade LGBT que foi considerada exemplar no mundo aí você fala não resolvemos tudo não nem começamos mas nós sinalizamos que o poder público municipal ia atuar decisivamente no sentido de respeitar a integridade e os direitos sociais políticos e civis dessa população então o tronço da galinha por exemplo é um exemplo que já foi até exportado os centros de referência da mulher os centros de referência LGBT São Paulo são referências a casa da mulher brasileira que saiu do papel não está sendo ativada pelo governo do governo Dória nem abriu né e está fechado então tem muita coisa de recuperação é que perto inclusive relativamente perto não é no Cricésio? é mas é a ponta da ponta do Cricésio mas era uma área do INSS inclusive o que eu quero dizer é que primeiro temos que recuperar você veja que a justiça declarou inconstitucional declarou inconstitucional o decreto do Hora que extinguida a Secretaria de Igualdade Racial e Política para as Mulheres então é uma coisa impressionante que tem feito no Brasil não é? porque eles não tem freio eles não querem discutir com a sociedade não discutir nem com a Câmara onde eles têm maioria inclusive nem o que é levar o problema para a Câmara nem isso fizeram nós tivemos cuidado de criar tudo por lei discutir com a sociedade empoderar os segmentos para que também não fosse uma coisa vazia do Ricardo na administração pública temos uma Secretaria efetiva Secretaria de Direitos Humanos Mulheres e Goiânia de Racial é incrível o trabalho que eles fizeram em todos os desde o imigrante que nós tivermos fluxos de imigrante para São Paulo do Haiti da Venezuela da Síria da Bolívia sabíamos receber criamos um receptivo passando pela questão da história da África o primeiro município que enfrentou a lei 10.639 foi São Paulo então a coisa é a lei federal que estava lá desde 2003 mas quem levou o livro didático da história da África para a sala de aula foi São Paulo porque não tinha produção de livro didático então não adianta ter a lei e não efetivá-la nós traduzimos a história geral da África da Unesco oito volumes de mil páginas cada um resumimos aquilo e extraímos o primeiro livro didático a partir desse material que é riquíssimo a satisfação da comunidade de Nele receber aquele material pela primeira vez no filho do negro da lei recebendo uma coisa com a qual ele se identificava olha isso aqui parla de história isso é impressionante o valor simbólico que isso tem o resgate da autoestima das pessoas dos vínculos dos vínculos históricos então nós temos que recuperar muita coisa mas nós temos que avançar também então o que a gente espera desse coletivo é que no documento nós temos o resgate do legado para termos propostas está acontecendo muita coisa interessante existe uma coisa fenomenal acontecendo no mundo em relação às mulheres e todas estão muitas são chefes de governo inclusive recém jovens mulheres que são chefes de governo recém eleitas em geral primeiro primeiro ministro primeiras ministras já não é primeira vez mais mulheres do que homens não e que estão atuando e que estão atuando em em defesa de uma mulher então tem coisas novas acontecendo no mundo a primeira providência que eu tomaria é fazer um acervo do que já está acontecendo de bom nesses países porque tem coisas que eu já reservei porque saíram matérias no New York Times saíram matérias no Guardian trazendo novos programas de promoção da igualdade de gênero né e eu acho que o Brasil está maduro para a gente fazer essa discussão entendeu e avançar se nós considerarmos os avanços obviamente que a gente vai ter um grande avanço mas na educação as mulheres já superaram os homens inclusive nos cursos chamados de alta elevada o de medicina ainda tem um curso outro que é muito masculino mas eu tenho a satisfação de ser pai de uma menina que está falando de engenharia porque lá só 25% 20 anos atrás ela era zero na presença da mulher nas engenharias de alta limana uma politética que tinha 4, 5 mulheres numa turma de não sei 800 hoje você tem 25% mas você vê um avanço impressionante na área da saúde inclusive medicina e sobretudo medicina só tinha homem as mulheres avançaram na gineca e na pediatria na pós as mulheres já são maior entre os bolsistas da capes as mulheres já são maior então etapas foram cumpridas só que insuficientes porque não chegou ainda no mercado de trabalho não chegou na qualidade salarial então nós temos que começar a pensar o que nós vamos fazer como nós vamos corrigir esses desequilíbrios que ainda existem e a questão da violência que reprudeceu o golpe não tem a menor dúvida não é só contra o governo só não a violência reprudeceu essa pauta essa pauta identitária teve um retrocesso do povo de violência da integridade das pessoas negros mulheres se sentem hoje mais inseguras no país de dois anos para cá é engraçado é curioso mas tudo que é avançado sentiu os efeitos da violência você perguntar para um ciclista de São Paulo se ele está mais seguro hoje dois anos atrás ele vai te dizer que está mais inseguro hoje porque o cara associa tudo que é moderno ele associa com coisa errada o reacionário é diferente do conservador o reacionário quer voltar para trás ele quer voltar para a república velha de preferência pré-abolição da escravidão ele quer voltar o país para trás então a violência se deve ao reacionalismo não é nem conservadorismo não é reacionalismo que está hoje vigendo no nosso país tem uma atitude reacionária de trazer tudo para trás pontos avanços sociais civis políticos para trás então é um momento de extrema violência e eu concordo com a Leonora também tem uma questão de educação tem uma agenda educacional que não é a educação essa que eu vinha falando da presença da mulher na medicina na pós-graduação é da educação básica de como nós estamos educando os nossos jovens como é que nós estamos trabalhando e nós estamos falando aqui de nós estamos falando de ciência também não estamos falando só de valores e disseminar valores positivos é importante nós estamos falando de ciência a gente não está dando ao nosso jovem acesso à ciência e aí os preconceitos são muito baseados numa visão anticientífica das coisas ele não está na visão da ciência então nós temos que trabalhar da STI do ponto de vista científico nós temos que trabalhar a questão da residência do adolescente do ponto de vista científico porque quando você se expõe o estudante aos indicadores reais do país aí muda um pouco a percepção dele sobre as coisas ele consegue o distanciamento necessário para vencer os preconceitos porque nem todo mundo consegue o distanciamento necessário para vencer preconceito você precisa tomar distância para conseguir superar você não supera o preconceito enquanto você está vivendo o preconceito você tem que dar a oportunidade da pessoa dar dois passos para olhar o conjunto de percepções que ela tem com algum distanciamento porque só ele permite a superação ele preconceita ele se nutre do senso comum a ciência que ajuda a pessoa a educar o olhar se não tiver ciência não é do o olhar que é uma coisa de olhar um pouquinho de fora o que está acontecendo com a mulher negra com indicadores o que está acontecendo com o jovem negro na periferia o que está acontecendo com a qual o impacto da gravidade na adolescência sobre a vida das pessoas independente de valor sobre a vida das pessoas o que isso resulta então nós temos que explicar isso mesma coisa quando você fala de álcool e drogas quando você fala de doenças sexualmente de sexualidade você tem que dar para o jovem a condição dele olhar para a coisa com uma visão científica sobre as coisas qual é o efeito do uso excessivo do álcool do açúcar da gordura tudo sobre o próprio corpo como é que ele zena por isso como é que ele cuida de si mesmo eu acho que ele discute pouco disso aí a gente vai num discurso moralista que as vezes mais afasta do que aproxima ao invés de explicar para a pessoa o que está acontecendo com os amigos dela eu acho que é uma postura muito mais condizente com o espírito da juventude atual do que a gente com um discurso que não faz sentido para ele tem que ir com um discurso que faça sentido sabe o Pedro sabe a coisa ali ele ele o interesse dele vai aumentar pela escola e pelos saberes que ele está acumulando então o que a gente espera é um documento base para que lá na casa onde a gente está acumulando o plano a gente possa processar o que é programático e o que pode ser incorporado ao plano de governo de uma maneira geral inclusive combinando com a interface em relação a saúde educação direitos humanos economia né a gente discutia essa questão de gênero em todos os âmbitos então para incorporar isso a gente saiba no documento base uns dias para processar esse documento e aí a gente faz uma reunião já com a comissão para validar as propostas que vão ser interessadas ao Lula que por sua vez vão ser validadas pelo executivo então essa linha de produção a gente tem que respeitar em função da nossa condição não tem outro jeito hoje a gente faz essa linha de produção dessa maneira hoje a gente vai conseguir pelas especificidades que o PT está vivendo seu candidato a condição que nos colocaram de forma completamente arbitrária mas é com ela que não sabe o que vai viver até que o Lula esteja livre então eu pediria para que viesse um documento base como aconteceu com a saúde com a educação com a economia agora está vindo a questão do Estado ter uma pauta sobre a República mesmo porque essa essa pauta de gênero ela é republicana completamente republicana ela dialoga com o conceito de república então tem um guarda-chuva geral que é justamente essa pauta republicana que está fazendo um balanço do Estado brasileiro onde se inserem essas questões dando uma formatação coerente para esse todo então quanto antes a gente recebeu esse documento eu te mandaria agora do legado do legado sim mas eu preciso do programático a questão programática nós estamos discutindo aqui agora a questão programática o Lula não vai lançar essa questão é fundamental mas é isso ok gente vamos lá muito bem obrigado uma oportunidade estar aqui e vocês terem topado o convite nós vamos nos debruçar em cima disso eu recebi informação agora da executiva que teve lá em BH que eu estava em que as mulheres as secretarias vão ter acesso agora no programa a Blaise deu esse foco o setorial o setorial é que nós temos o Estado de secretaria sabe a história desculpa nós somos secretaria setorial as mulheres que tem o Estado de Ministério que era agora a gente quer Ministério e nós somos secretaria e aí nós vamos combinar direitinho como que vai fazer isso para a gente ter uma garantia a representação a gente no primeiro momento tinha indicado logo que surgiu a possibilidade de poupar uma comissão nós tínhamos indicado a ministra Leonora por óbvio ela está aqui em São Paulo teria condição de acompanhar mais na dinâmica e montar um subgrupo que seria nós todos aqui ajudando colaborando que a pauta das mulheres é muito esse é o primeiro coletivo que a gente instala e a gente vai ampliar e vamos dialogando na perspectiva do que vai sendo construído também do programa de governo viu Haddad muito obrigada ministra de Udéia Sime, Itaíris e Vivi ao coletivo nacional e a todos que acompanharam essa reunião do coletivo trabalhando um pouco no programa de governo e a gente vai fazendo as transmissões ao vivo para a gente compartilhando também na medida que for lançando esse debate muito obrigada a todos que acompanharam a gente vai fazer com a gente a gente vai fazer e... a gente vai fazer